Boa tarde a todos, declaro abertos os trabalhos desta sessão ordinária, da segunda sessão. Peço à senhora secretária a leitura da ata da sessão anterior. Ata da oitava sessão ordinária, 8 de junho de 2022. Presidente, excelentíssimo senhor ministro Antônio Carlos Ferreira. Subprocurador-Geral da República, excelentíssimo senhor Sadi da Assunção Torres Filho. Secretária, Ana Elisa Kirchner. Assessora, Josélia Ribeiro de Oliveira. Às 14h11, presentes os senhores ministros Nancy Andrigui, Luiz Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Taço Sanseverino, Marisa Belgalotti, Antônio Carlos Ferreira, Vilas Boas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Belize e Moura Ribeiro, foi aberta a sessão. Presidiu a sessão, numa parte, o seu ministro Vilas Boas Cueva. Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. Encerrou-se a sessão às 18h12, tendo sido julgados 11 processos, definida a tese no tema repetitivo 10-9-1, um julgamento restou pendente com pedido de vista, adiado o julgamento dos demais feitos. Bem, não havendo objeção, fica aprovada a ata. Bem, esta é a última sessão do semestre. A sessão, nesse período, apresentou expressivos resultados. A sessão possui, em trâmite, 2.897 recursos. Foram distribuídos, no período, 2.602 processos. São 20 temas repetitivos em trâmite. E foram julgados, como teses firmadas, como recursos repetitivos, quatro temas, os temas 1.015, 1.016, 1.065 e 1.085. Foram oito sessões ordinárias híbridas e 11 sessões virtuais. Foram julgados, no período, 3.424 recursos, publicados 600 acórdãos e baixados 3.091 processos. Bem, eu parabenizo os ministros por esse grande trabalho em prol da cidadania. Bem, eu consulto os senhores ministros sobre eventuais adiamentos retirados de pauta. Inicio pela ministra Nancy Andrigui. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas. Peço licença, presidente, para cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo, mas, principalmente, para subscrever os cumprimentos que vossa excelência acaba de fazer. Eu não tenho nenhuma retirada e nenhum adiamento, presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, ministro Nancy. Ministro Luiz Felipe Salomão. Estimado presidente, cumprimentando-o e também a todos os colegas integrantes da segunda sessão, todos que eu vejo aqui pela tela. Saúdo também o doutor José Bonifácio, procurador-geral da República, a doutora Annelisa, já plenamente recuperada, toda a secretaria, a todos os servidores que decisivamente colaboram com a nossa sessão. Também saúdo a todos que nos acompanham aí no plenário e também pela internet. Um cordial boa tarde. Presidente, eu tenho que colaborar com a pauta, que eu vi que é impossível não julgarmos tudo, então, eu estou adiando... Na verdade, o conflito de competência 18-62-10, eu estou retirando de pauta. Já o HC 7405-31, que está com o liminar deferido e, portanto, não há prejuízo, e ali precisamos debater uma tese, eu estou adiando para a primeira sessão de agosto. Assim, também, adiando para destravar um pouco a pauta, a R5947. São esses três casos apenas. Fora daí, estou de acordo com a listagem e também de acordo com os processos incluídos na pauta. Não há mais nenhum destaque ou retirada ou adiamento, presidente. Um bom trabalho para todos nós. Muito obrigado, ministro Salomão. Ministro Raul Araújo. Boa tarde, presidente. Senhoras ministras da CIA dele, Maria Isabel Galotti, senhores ministros, senhoras e senhores advogadas e advogados, servidores da segunda sessão, cumprimento a todos. Não tenho os processos indígenas, os destaques e outras anotações já constam dos registros. Obrigado. Muito obrigado, ministro Raul. Ministra Marisa Belgalotti. Boa tarde a todos os colegas, a todos que participam da presente sessão e nos ouvem pela internet. Eu não tenho nenhum destaque, além do que já consta do sistema, nenhum adiamento. e estou de acordo com os processos a serem julgados. Não há lista, dessa vez, como ressaltou o ministro Raul. Obrigada. Muito obrigado, ministro Isabel. Boa tarde, ministro Sanseverino. Bem-vindo. Consulto, vossa excelência, sobre eventuais destaques, adiamentos. Muito boa tarde a todos. Presidente, colegas, nosso querido doutor José Morifácio, voz de entrada, nosso subprocurador, aos servidores, doutora Anelisa, aos advogados, enfim, todos que nos acompanham nas redes sociais. Eu não tenho nenhum destaque, não tenho nenhum adiamento e não estou de acordo com a lista porque não temos lista hoje. Boa sessão para todos. Muito obrigado, ministro Sanseverino. Ministro Villasboas, Cueva. Boa tarde a todos. Sr. Presidente, não tenho nenhum destaque, nenhum adiamento. Obrigado, ministro Cueva. Ministro Marco Busi. Sr. Presidente, caros colegas, boa tarde a todos. Eu não tenho nenhum adiamento, nenhum destaque e quero consignar aqui a nossa felicidade em ver a nossa secretária da segunda sessão, doutora Ana Elisa, plenamente recuperada. Obrigado. Muito obrigado, ministro Butzzi. Ministro Marco Aurélio Belize. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Subscrevo os cumprimentos de vossa excelência. Não tenho destaques, não tenho adiamentos. O processo que eu poderia retirar não tem sustentação e vai depender também do horário. Então, não vai atrapalhar se eu mantiver, mesmo que não tivéssemos tempo para julgar. Não temos processo em lista. E é isso, presidente. Boa sessão. Muito obrigado, ministro Belize. Ministro Moura Ribeiro. Boa tarde, senhor presidente. Eu saúdo vossa excelência, saúdo os nossos colegas todos, ministra Nancy Andrigues, e minhas saudações. Ministro Isabel Galotti, ministro... Os que eu estou vendo aqui... Deixa eu ver melhor aqui. Ah, ministro Luiz Felipe Salomão, ministro Marco Buzzi, ministro Vila de Boscoe, ministro Raújo, ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, ministro Marco Aurélio Belize. Minhas saudações também ao Ministério Público, na pessoa do doutor Zé Bonifácio, senhores advogados que nos acompanham, advogados que também nos acompanham. Senhor presidente, eu tenho um processo a retirar, em razão de uma observação muito bem feita pela ministra Nancy Andrigues, é a recisória 6373 do Distrito Federal. 6373 do Distrito Federal. No resto, não tenho objeção aos processos em pauta, senhor presidente, e espero que o manto de Nossa Senhora Aparecida nos acompanhe nessa jornada. Muito obrigado. Também agradeço a vossa excelência. Bem, vamos iniciar pelos recursos repetitivos. Ministro Belize, vossa excelência é relator, em relação ao tema 1085, são sete embargos de declaração. Vossa excelência, por favor, pode apregoar, chamar a julgamento na ordem que desejar. Presidente, julgamos aqui na sessão, não tem muito tempo, pretensão de limitação de desconto de parcela de empréstimo comum em conta corrente, com aplicação analógica da Lei nº 10.820, que disciplina empréstimos consignados, fixamos tese repetitiva. E os recursos, senhor presidente, de embargos declaratórios. Eu digo aqui pela ementa, presidente, não sei se os colegas já receberam voto, eu digo que o acordo impugnado não possui vista... Ministro Belize, apenas então para citar o nome, são recursos especial, 1.863.937. Podemos chamar todos, 1.872.441 e 1.877.113, todos de São Paulo. Sim, no primeiro tem 13 embargos de parágrafo. Todos de acordo? Eu estou de acordo, senhor presidente. Estou de acordo. Então, senhor presidente, alguma divergência? O voto estará disponível? Não há omissão, não há contradição, não há obscuridade, o que se busca é a revisão do próprio julgado. No final, eu digo assim, o Aréstor tratou de modo expresso a respeito dos aspectos em relativa operacionalização da autorização, bem como da revogação, no que se insere o dever de informação. Digo ainda que a toda evidência em absolutamente nada, a conclusão adotada no acordo reduz os contornos e as disposições trazidas na lei 14.181, não há no acordo embargado qualquer consideração que dê, nem sequer implicitamente em sejo a essa relação. E chegou à conclusão aqui, senhor presidente, que a busca de rediscussão da matéria não comporta exame nesse restrito recurso de embarga declaratório. Bem, há alguma divergência? Estou rejeitando os embargos. De acordo, senhor presidente. Então, proclamo resultado nos sete embargos de declaração dos processos apregoados, embargos de declaração todos rejeitados nos termos do voto do relator com decisão unânime. Ministro Salomão, recurso repetitivo, tema 1082, são dois recursos especiais, acho que trata do plano coletivo, a manutenção, rescisão do plano coletivo e manutenção da internação, do tratamento que estiver em andamento. É o recurso especial 1.846.123 de São Paulo, 1.842.751 do Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro Salomão. E aqui temos sustentações orais. Bem, aqui, ministro Salomão, nós temos pedidos de sustentações orais aqui. E aqui temos sustentações orais? Temos pedido sustentação por videoconferência pelo doutor Rodrigo Tanuri, da Fena Saúde. do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a Bradesco Saúde, que é o recorrente, pela Federação Nacional de Saúde, doutora Alice Voronov, pelo IDEC, doutor Walter Fayari de Moura, pela ANS, doutora Adriana Cristina, para dar ou não um movimento especial? Pela Defensoria Pública da União, doutor Sander Gomes Pereira Júnior, presencial. Eu consulto aqui quanto à distribuição do prazo para sustentações orais? Presidente, o Amigos Cura, ele só sustenta pela parte que apoia se a parte estiver presente e concordar com os prazos negociados. É assim que temos tratado o tema na segunda sessão e também na Corte Especial. Então, se houver acordo, dividem o tempo, o tempo que seria da parte para sustentar. Bem, aqui... É assim que temos tratado. Muito bem. Então, deixa eu ver como ficamos. Então, aqui, Bradesco, Saúde. Ministro, nós estamos de acordo com a divisão do tempo entre os amites. Como nós somos recorrentes, terei que falar por dois recursos, eu pediria que esse tempo fosse... Eu vou tentar falar em menos do que isso, mas de dez minutos, só porque eu vou falar por dois recorrentes. Eu prometo tentar falar em menos que dez, inclusive, mas mais do que dez não será. Muito bem. Então, V. Exª distribuiria o tempo e está pelo recorrente. Divide o tempo com a Fena Saúde, a Fena Saúde. É o restante do... É o restante do... É o restante do... É o restante do... Nós teremos que distribuir, então, o ministro Salomão, acho que os 15 minutos entre os polos, não é? Do recorrente. É, presidente, são dois casos, então, eu penso que o advogado, se já dividiu o tempo, ele fala em dez minutos, eu estou de pleno acordo, e os outros amites, eles abordariam, acho que o restante, né, do tempo, né, pelo recorrente. E pelo recorrido, eu não sei se há pedido de sustentação, presidente. É, pelo recorrido, nós temos aqui a Defensoria Pública, e o IDEC. Pronto, então, é isso, presidente. Podemos, então, distribuir os 15 minutos entre todas as partes, né, entre os polos, né? Bem, então, eu vou passar a palavra ao doutor Rodrigo Tanuri por dez minutos, e depois, em seguida, a Fena Saúde e a ANS. Pode ser por cinco minutos, os prazos, para cada um, nos prazos remanescentes? De acordo, ministro Salomão? Acho que podemos fazer assim, não é? Totalmente de acordo, presidente. Pois não, então, eu passo a palavra ao doutor Rodrigo Tanuri. Podemos dispensar a leitura do relatório, ministro Salomão, consultas advogadas, todos de acordo? Então, com a palavra do doutor Rodrigo Tanuri, pelo prazo combinado. Freja Corte, muito boa tarde. Não sem razão se tornou mundialmente conhecida a afirmação de Mencken de que, para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. Problemas complexos exigem mesmo soluções complexas. E é com essa preocupação que a recorrente entende, com todo o respeito, evidentemente, que a formação de um precedente qualificado, no caso de hoje, demanda uma maior reflexão e consolidação de entendimento por essa igreja-corte. Sem abrir mão dos casos concretamente afetados hoje, muito ao contrário. Na verdade, se utilizando desses casos como ilustração a recorrente gostaria de expor com a máxima objetividade possível a infinita miria de particularidades, questões de direitos específicos subjacentes a esse amplíssimo tema delimitado. Questões essas extraídas de diversos julgados em curso, em casos já julgados, perdão, ou em curso perante esta igreja-corte, tudo aconselhando que seja negada a formação de um precedente qualificado nesse caso concreto. Para não ficarmos apenas no plano teórico, quando se fala, por exemplo, de possibilidade de cancelamento unilateral, estamos a falar de qual das variadas hipóteses de rescisão. Estamos a falar da hipótese de inadimplência do estipulante, aquela em que ele simplesmente deixa de pagar o plano? Estamos falando da hipótese de fraude para a obtenção de seguro? Estamos falando ainda na hipótese de término do prazo, daquele prazo concedido a demitidos e aposentados, nos termos artigos 30 e 31 da lei? Estamos falando da rescisão por solicitação ou iniciativa do próprio estipulante que simplesmente não quer mais ter o plano? Não quero mais ter plano. Estamos falando da demissão ou aposentadoria do empregado que não contribui diretamente com o plano conforme o tema 989 já fixado por essa igreja à corte? Ou estamos falando do desenquadramento dos requisitos legais para que seja firmado um contrato coletivo? Ou seja, apenas com relação ao cancelamento unilateral existe um número significativo de questões que impedem que se busque dar um tratamento uniforme a essa matéria. Outra hipótese igreja à corte específica e relevante é a migração de operadora pelo estipulante. Muitas vezes o estipulante ele quer apenas mudar de plano, ele quer contratar um novo plano empresarial. e nesse caso há regras de portabilidade, de carência específicas que protegem o beneficiário e impedem o denominado risco de desamparo aludido em tantas decisões judiciais, inclusive dessa igreja à corte. Bom, indo adiante, uma vez determinada a manutenção do plano, qual é o verdadeiro efeito prático de se declarar a impossibilidade de cancelar o plano coletivo enquanto pendente tratamento médico de doença grave? Deve-se manter vigente toda a pólice coletiva? Deve-se manter vigente um contrato coletivo sem o estipulante? Permanecem vinculados à pólice apenas a pessoa em tratamento ou também seus dependentes e familiares ou o titular da pólice não figura mais? Outra questão que causa muita discussão no judiciário é o pagamento do prêmio. Qual o prêmio que deve ser cobrado enquanto durar o tratamento? Cancelada a pólice coletiva, todos sabemos que evidentemente desvirtua-se aquele cálculo de sinistralidade anteriormente realizado à luz de uma determinada coletividade de beneficiários. Quem deve arcar com esse ônus? O estipulante? Algumas decisões judiciais inclusive sugerem que se ofereça um plano individual com base em uma análise de mercado. Sem parâmetros se pede isso. Mas como eminentes ministros se aquela seguradora sequer oferece plano individual? Ela deve? Será que ela deve mesmo? olhar para outras empresas do mercado individual, descobrir o quanto elas cobram de seus segurados e sem qualquer cálculo atuarial escolher um valor aleatório de prêmio para o segurado? E olha quantas questões e nas hipóteses de apólices administradas por exemplo onde a questão do prêmio se torna ainda mais complexa porque nesse caso a operadora apenas cobra uma taxa de administração do plano de saúde e esse risco assistencial ele é integralmente assumido pelo estipulante que paga mensalmente todos os sinistros ocorridos nesse período. Nesse caso sem um estipulante e uma coletividade de beneficiários quem irá assumir esse risco assistencial? A operadora que jamais cobrou prêmios para fazer frente a essas despesas? o beneficiário que deverá passar a pagar o custo integral do seu tratamento médico ou estipulante que já nem mais integra o contrato? Vejam vossas excelências que apenas nos dois casos afetados hoje para julgamento as situações são muito distintas num há um tratamento de câncer de mama que em tese é um tratamento temporário no outro há uma cardiopatia congênita que é em tese uma doença crônica será que ambas possuem o mesmíssimo direito? O que é tratamento médico em cada um desses casos afetados? Que tipo de tratamento? Urgente? O ambulatorial? Só o hospitalar? Quando termina esse tratamento? Quem decide quando esse tratamento termina? Não é à toa que recentemente o tema 1045 que tratava de matéria análoga aquela contida hoje no tema 1082 foi corretamente desafetada pela ausência de precedentes qualificados com todo o acatamento devido não há ainda sequer uniformidade a respeito de qual seria a norma aplicável ora se considera o artigo 30 da lei ora se considera o artigo 13 ora se considera o artigo 35C inciso primeiro ora se considera o artigo 35 a linha E inciso quarto ninguém discorda que o fundamento principal para toda essa discussão consiste justamente na pendência de doença grave mas grave também é a indefinição de todas essas questões eminentes ministros a a a recorrente muito respeitosamente ela entende que a afetação nesses termos realizados ela não abrange uma série de questões legais fáticas e técnicas que ainda não foram tratadas com a profundidade necessária na jurisprudência dessa igreja corte por último ao ser é ao ser cobrado para que desse uma solução imediata a todas as questões relativas à escravidão nos Estados Unidos disse Abraham Lincoln que posso andar devagar mas eu não ando para trás confio a recorrente que assim eminentes ministros sopesará essa igreja corte evitando que esse possível progresso seja um retrocesso muito obrigado o tempo que me sobrar eu gostaria se possível se eu falei menos de 10 minutos acredito que sim que seja cedido para o Amicos Cury a Fena Saúde muito obrigado muito obrigado doutor Rodrigo então convido à tribuna agora a doutora Alice Voronov que falará pela Fena Saúde boa tarde excelentíssimas senhoras ministras excelentíssimos senhores ministros em nome de quem cumprimento os demais presentes nesses cinco minutos a Fena Saúde gostaria inicialmente de destacar o ponto ressaltado pelo eminente advogado que me precedeu no sentido da impositiva necessidade de desafetação desse tema e aí eu lembro que em maio como foi dito em maio de 2021 foi julgado foi trazido a julgamento o tema 1045 que versava sobre a possibilidade ou não de cancelamento do plano naquelas hipóteses do artigo 30 parágrafo 1º da lei dos planos de saúde sempre que houvesse um tratamento em curso nessa situação essa igreja segunda sessão entendeu que não havia de fato um debate qualificado uma discussão qualificada um precedente qualificado e que a questão sobre a qual se pretende a formação de um precedente demanda uma maior reflexão e consolidação de entendimento a Fena Saúde entende que pelas mesmas razões esse entendimento deve ser aplicado nesse caso primeiro porque a discussão está contida na discussão que horas se coloca em segundo lugar eu lembro que os precedentes que deram origem esse tema foram todos julgados em sede virtual sem a possibilidade de sustentações orais o que contribui para a inexistência dessa relevância da discussão em terceiro lugar porque como disse o advogado que me precedeu de fato há entendimentos que são divergentes entre as turmas que compõem a segunda sessão inclusive no que tange as definições do que seja um tratamento a ser continuado quando pode ser interrompido não pode que seja doença grave ao que se somam todas as perplexidades apontadas pelo advogado que me procedeu no mais a Fena Saúde caso se supere essa questão destaca que no âmbito da regulação setorial as regras são claras e a disciplina é clara quando ela faz a distinção entre que sejam os planos individuais e os planos coletivos os planos coletivos seguem uma lógica de mutualismo e dentro dessa lógica de uma relação entre duas pessoas jurídicas em que não há avaliação das circunstâncias específicas de cada um dos beneficiários é que se coloca a possibilidade do cancelamento unilateral seguida do Instituto da Portabilidade da Portabilidade Especial que foi recentemente aprimorado pela ANS para se permitir inclusive que ela seja realizada nos casos de internações de modo que diferentemente do que usualmente se alega não há omissão que enseja ou justifique a aplicação de dispositivos analogicamente da Lei de Planos de Saúde pelo contrário aplicar esses dispositivos com todas as vênios implica desconsiderar a literalidade da lei e enseja a observância da reserva de plenário e de outro lado como eu havia dizendo a portabilidade ela acaba muito esvaziada quando se permite que esses planos sejam continuados por fim caso se não sei quanto falta mas já vou terminando por fim caso se mesmo apesar da clareza da legislação setorial se entenda por definir a possibilidade ou a impossibilidade eu digo de cancelamento do plano nesses casos a Fena Saúde solicita sejam consideradas as diversas peculiaridades trazidas pelo advogado que me precedeu sobretudo no que diz respeito a definição do que seja tratamento em doença grave muito obrigada muito obrigado doutora Alice convido agora doutora Adriana Cristina de Lius pela pela ANS pelo prazo de cinco minutos por favor da segunda sessão ministro relator ministras e ministros subprocurador geral da república estimados colegas serventores de justiça procuradores advogados e pessoas que nos assistem boa tarde a PGF neste ato representa a ANS e que para os estudantes que estejam assistindo é a agência responsável por regular o mercado de planos de saúde individuais e coletivos nesse contexto ao analisar o tema 1082 a ANS manifesta-se pela legalidade da unirrestisão unilateral dos contratos por iniciativa do operador desde que sejam respeitadas as cláusulas contratuais que foram estabelecidas entre esse operador e a pessoa jurídica por conta do disposto nos artigos 17 e 18 da resolução normativa 195 de 2009 entretanto os tratamentos que tenham se iniciado por conta de eventos ocorridos na vigência do contrato ou tratamentos que já tenham sido autorizados na vigência do contrato devem ser custeados pela operadora é um posicionamento que lembra que é bem similar ao disposto no artigo 13 parágrafo único inciso 3 da lei 9656 de 98 que prevê que nos casos em que o beneficiado está hospitalizado não deve ser não é admitida rescisão unilateral por iniciativa do da operadora finalmente entendemos também que se aplica ao caso o disposto na resolução normativa 438 que trata dos casos em que quando ocorre essa rescisão unilateral por conta da operadora o beneficiário pode escolher ingressar em um outro plano de saúde da mesma operadora ou de outra operadora sem ter que cumprir prazo de carência ou sem estar sujeito ao contrato parcial temporário para que ele tenha efetivamente um resguardo nesse período de transição sendo essas as considerações que a ANS considera cabíveis eu agradeço muito a atenção de todos e desejo um excelente trabalho e uma excelente tarde muito obrigado doutora Adriana bem no outro polo nós temos o IDEC doutor Walter Fayad e a Defensoria Pública da União doutor Sander Gomes Pereira Júnior podemos creio que distribuir o tempo então de 15 minutos entre o IDEC e a Defensoria por parte do IDEC sim eminente presidente então por favor a senhora da Defensoria está de acordo a Defensoria está remoto está remoto está de acordo colega doutor Sander sim de acordo eminente ministro presidente desses trabalhos ilustríssimo subprocurador geral da república doutor Bonifácio cuja instituição apresenta parecer em favor dos vulneráveis cuja instituição em temas desse já historicamente sempre manifestou nessa segunda sessão também saúdo a todos os ministros na pessoa da eminente ministra Fátima Nancy Andrigue juíza de carreira juíza é historicamente vinculada à jurisdição e nunca dela se afastou juíza que nunca esvaziou nem suas mãos nem sua fala na convicção de seus julgados e saudando vossa excelência saúdo a todos não sem antes saudar minha colega de tratamento respiratório doutora Anelisa uma guerrida servidora incansável essa pleia de advogados que estão na plateia eu saúdo na pessoa de duas estrelas o doutor Eduardo Luxo Ferrão dos maiores tribunos desse tribunal e também o meu sempre professor Gustavo Tepedino eu peço licença vossas excelências esse tema não é não vai trazer para a tribuna nenhum discurso nem falta de respeito jamais a questão é que não se pode colher figos de lobeiras e aqui o assunto é espinhoso já que estou a sustentar pouco tempo depois da fixação do embargo de divergência que optou pela restrição da do rol taxativo e demonstra uma jurisprudência que é preocupante aos consumidores brasileiros o tribunal ele tem uma súmula que já vai fazer 20 anos eu assisti ela daqui da tribuna era recém-informado e ela é de número 302 e ela considera abusiva ex nat a cláusula que limita no tempo a internação em unidade de terapia intensiva é relatoria do eminente ministro Ari Pajendler precedente sua excelência sempre respeitado ministro Rui Rosado de Aguiar e uma das figuras tratadas pelo eminente ministro Rui Rosado de Aguiar ministra Fátima Nancy Andrigui que talvez tenha presenciado esse julgamento era que não era possível a alegoria utilizada por ele expulsar o passageiro do avião em pleno voo ou tampouco derrubar o passageiro em curso de cruzeiro de navio e é esta a proteção que a lei deu não só a lei Alex Especiales dos planos de saúde mas também o código de defesa do consumidor quando eu estou diante do professor Gustavo te pedindo quando na tradução moderna de dirigismo contratual impôs como ônus aos particulares que exercem livremente a atividade econômica no Brasil algumas tarefas a serem cumpridas no sistema econômico então doutor Rodrigo Tanuri os advogados das operadoras de saúde se tiver difícil operar nesse setor oriente os clientes a abandonarem porque a planta legal estatuída vossa excelência citou quatro dispositivos legais que determinam essa obrigação e que se não estão na atuária das operadoras e está causando prejuízo injusto e insuportável é melhor operar em outro país porque ao que eu vejo do mercado me parece que é o contrário hoje a movimentação é de consolidação de maiores conglomerados uns comprando os outros com 20 anos de julgados que aplicam a necessidade aplicam simplesmente a lei como falou a agência nacional de saúde então é engraçado pedir para desafetar esse caso quando eu assisti a duas sessões a fixação de um caso em que tinha 114 decisões de um dos ministros desse colegiado e simplesmente depois do repetitivo mudou depois do embargo de emergência mudou o tema então quer dizer que para fixar contra ou fixando a disposição da lei não pode afetar não pode fixar precedente contra a operadora isso é interessante me parece que a função uniformizadora de um assunto sumulado e com você já citou com decisões remansosas de tribunais estaduais e do STJ sobre a necessidade de cumprimento da lei que simplesmente se respeite o fim daquele tratamento e não está escrito na lei se é um tratamento até o falecimento em cova rasa ou se é um tratamento temporário se é uma cardiopatia ou se é um câncer de mama isso daí faz parte do negócio essas empresas trabalham com contratos aleatórios e não há o STJ de transformá-los em comutativos então se o cálculo está errado é esse eu peço desculpa por qualquer deslize no dever de urbanidade mas eu como advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor entidade que luta há 30 anos quando sair daqui vai assistir liminares em ações ordinárias e agravos para quem busca passar terminar o mês de junho vivo é esse o trabalho que eu faço infelizmente não pode ser o de cortesão e sim o de advogado combativo pelo que nós pedimos a fixação da tese na linha da súmula 302 mantendo-se à risca a legislação brasileira sem revogação tácita expressa ou a criação de outros artifícios jurisprudenciais devolvo a palavra ao eminente presidente muito obrigado muito obrigado doutor muito obrigado doutor Walter Fahad convido à tribuna doutor Sander Gomes Pereira Júnior pela Defensoria Pública da União senhor ministro presidente senhor ministro relator senhor ministro companhia da segunda da segunda sessão perdão senhoras e senhores a Defensoria Pública da União ela gostaria inicialmente de esclarecer que a prestação de serviço de saúde ela é uma obrigação de fazer é uma obrigação que pode ser uma prestação imediata eventualmente em casos simples mas também ela pode ser uma obrigação de ferida no tempo quando os tratamentos são mais complexos quando perduram e se o tratamento é complexo se a doença é grave ela não não foi não existe do dia para a noite ela já foi diagnosticada e no mais das vezes os beneficiários já estão se tratando dessas doenças e o início do tratamento se deu sob o palio de uma cobertura válida de um plano de saúde ou de um seguro de saúde então é um serviço que é prestado de forma de ferida e ele iniciou o seu tratamento da sua prestação sob o palio de um contrato válido de um ato jurídico perfeito então vamos falar aqui de uma quebra unilateral de contratos um contrato que ele é bruscamente interrompido e com prejuízos evidentes tanto ao estado de saúde quanto às vezes à própria vida do tomador de serviço do beneficiário podemos falar também sobre a ótica do direito civil que essa quebra de contrato ela se caracteriza como ato ilícito e que gera para o beneficiário direitos tanto de reassunção imediata da prestação negada como também de reparações de perdas e danos eventualmente devidos pela suspensão pela interrupção do serviço aqui não se está a pleitear de forma alguma que as operadoras prestem serviço gratuito a ninguém a nenhum beneficiário se não o que se pretende é simplesmente a manutenção das condições de um contrato que já vigia e que vigia até o momento em que ele foi descontinuado unilateralmente pela prestadora de serviço falamos também aqui que a lógica empresarial é uma lógica de mercado é uma lógica de uma iniciativa voltada para o lucro e nós não vemos em princípio nada de errado com essa lógica de fato o empreendedorismo ele gera também empregos gera renda gera atributos e riquezas que beneficiam em tese a sociedade porém essa essa lógica empresarial ela nem sempre coincide com a lógica por exemplo da medicina estamos vamos falar aqui por exemplo do juramento de hipócrates onde tem um trecho que diz eu aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o meu poder e entendimento nunca para causar dano ou mal a alguém trecho dos juramentos de hipócrates também ela pode essa lógica de mercado eventualmente pode coincidir pode colidir perdão com a preservação da dignidade humana e com o provimento do mínimo existencial para os indivíduos em estado de vulnerabilidade e quando isso acontece é claro que tem que haver uma ponderação de princípios e valores sendo que princípios de dignidade humana princípios de provimento de mínimo existencial são caríssimos em nossa sociedade e eu acredito que eles sejam preponderantes e dessa forma devem ser tratados temos que questionar já que não é uma prestação graciosa simplesmente uma manutenção de uma condição pré-existente num contrato de prestação de serviço diferido no tempo quando que a interrupção desse contrato unilateralmente pelo prestador de serviço não caracteriza não pode caracterizar eventualmente um ato até de crueldade para o beneficiário acometido de uma doença grave que precisa do tratamento que está com a vida e a saúde em risco e uma certa insensibilidade de desconsiderar essa tragédia humana ao interromper bruscamente a prestação de um serviço do qual o beneficiário precisa desesperadamente vamos finalizar lembrando aqui a regra de hermenêutica do artigo 5º da lei de introdução ao direito brasileiro de conhecimento geral que diz que na aplicação da lei o juízo atenderá aos fins sociais a que ela se destina e as exigências do bem comum muito obrigado encerro por aqui excelência muito obrigado doutor Sander devolvo a palavra ao iminente relator estimados colegas ministros eu em primeiro lugar saúdo os doutores advogados trouxeram contribuições importantes para o debate para a deliberação dessa corte como foi aqui o ministério público já havia se manifestado nos autos e apenas para lembrar presidente cada julgamento ele é completamente diferente nós somos juízes e exatamente por isso ficamos distantes das paixões das das questíunculas que são trazidas e julgamos com base na prova com base nas questões técnicas dos autos esse é o nosso papel e penso que com o voto que apresento procurei examinar todos esses pontos trazidos da tribuna e acabei por encaminhar aos eminentes colegas com antecedência na minha posição eu acabei rejeitando alguns ingressos de amigos curi porque na maioria das vezes era uma repetição e já houve manifestação de todos os entes representativos do segmento de um polo e de outro contribuições decisivas importantes que eu acabei mencionando um resumo no voto e também o pronunciamento do ministério público por isso eu passei ao exame da questão aqui a tese jurídica que foi afetada e os colegas puderam acordar com essa afetação já que a jurisprudência é tranquila das duas turmas como sempre fazemos na segunda sessão houve a recomendação do presidente da comissão gestora de precedentes e acabei afetando esse tema com a concordância dos colegas sobre possibilidade ou não de cancelamento unilateral por iniciativa da operadora de contrato de plano de saúde ou seguro saúde coletivo enquanto pendente tratamento médico de usuário acometido de doença grave está bem delimitado o tema é esse então qualquer outro desdobramento não entra na linha de investigação dessa corte no caso concreto o tribunal manteve a sentença de procedência que em virtude do cancelamento unilateral do seguro saúde coletivo empresarial condenou a operadora a providenciar a migração da usuária para plano de saúde individual mantida a mesma cobertura prevista no pacto extinto inclusive quanto ao tratamento contra o câncer mediante pagamento pela autora de acordo com a respectiva faixa etária eu transcrevi aqui o trecho do acórdão recorrido só o meu o meu sistema está um pouco lento mas ele transcreve uma parte da sentença e em seguida diz a sentença determinou a autora manifestou perante a réu o pedido de migração do plano coletivo por adesão para o plano individual que lhe foi negado pela demandada contudo não colhe o argumento da réde que não opera mais planos individuais por tal razão não poderia efetuar a migração não se trata de uma nova venda ou novo vínculo contratual mas mera migração de uma categoria do plano coletivo para individual ou familiar conforme disciplina a própria ANS assim a necessidade de ofertar migração para o plano individual não é uma faculdade mas decorrência da rescisão do plano coletivo a recusa da ré não encontra amparo legal pois não se trata de manutenção do mesmo plano nas pedidas de migração e retoma o acordo há de ser considerado que uma vez estando a autora em tratamento ainda que a rescisão operada não contraria a lei deve ser mantido com ela o vínculo até que ocorra sua alta médica evitando-se abusividade contratual que prejudica a consumidora esses foram os fundamentos que o acordo adotou invocando inclusive outros julgamentos naquela naquela corte de origem só um minuto para eu poder prosseguir aqui eu vou até longo eu não vou cansá-los com a leitura do acordo ao recorrido mas ele vem fundamentado nesses pontos eu digo aqui no item 4 eminentes colegas examinando-se a jurisprudência desta corte sobressai a existência de acordos exarados pelas turmas de direito privado nos quais se promoveu discussão aprofundada sobre o tema ora em apreciação o RESP 1-846-502 relator ministro Guilas Boasco Eva julgado agora recentemente em abril de 2021 o recurso especial também da terceira turma 1-818-495 relator ministro Belize julgado em 2019 da ministra Nancy Andrig também da terceira 1-762-230 julgado também em 2019 na quarta turma o Aresp 8-8-5-463 onde houve um debate fiquei relator para o acordo por isso que na linha do entendimento desta colenda segunda sessão penso que a questão jurídica está madura para ser apreciada em âmbito de recurso repetitivo e nesse passo eu destaco as normas incertas no artigo 13 da lei 9656 de 98 que regula a suspensão e a rescisão unilateral dos planos privados de assistência à saúde no parágrafo único se diz os produtos de que trata o CAPT contratados individualmente terão vigência mínima de um ano sendo vedadas segundo inciso segundo a suspensão a rescisão unilateral do contrato salvo fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias consecutivos ou não nos últimos 12 meses de vigência do contrato desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o 50º dia da inadimplência inciso terceiro a suspensão a rescisão unilateral do contrato em qualquer hipótese durante a ocorrência de internação do titular diante desse quadro verifica-se que os incisos segundo e terceiro e o parágrafo único do artigo 13 são taxativos em proibir a suspensão de cobertura ou a rescisão unilateral imotivado por iniciativa da operadora do plano privado de assistência à saúde individual ou familiar de acordo com a dicção legal apenas quando constatada fraude ou inadimplência tal avença poderá ser rescindida ou suspensa mas para tanto revelar-se é necessário que o usuário titular ou dependente não se encontra internado essa é uma causa de exceção justamente ou submetida a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física nos exatos termos dos precedentes que eu antes mencionei por sua vez o seguro plano de saúde coletivo com quantidade igual ou superior a 30 beneficiários pode ser objeto de suspensão de cobertura ou de rescisão imotivada desde que observados os requisitos enumerados no artigo 17 da resolução normativa da ANS 195 2009 eu mencionei aqui quais os requisitos objetivos transcrevi o artigo 17 para eventual consulta dos eminentes ministros e prossigo de outro lado em se tratando de contratos coletivos de plano de saúde com menos de 30 usuários a incidência da legislação consumerista impõe a apresentação de justificativa idônea pelo operador a fim de validar a rescisão unilateral tendo em vista o escasso poder de barganha da estipulante a vulnerabilidade do grupo de usuários e também necessário respeito aos princípios da boa-fé e da conservação dos contratos isto está no Eresp 1692 594 julgado aqui nesta segunda sessão em 2020 em relatoria do ministro Belize outro sim conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou manutenção de sua colunidade física também alcança os pactos coletivos com efeito em havendo usuário internado em pleno tratamento de saúde a operadora mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta média por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º parágrafo 3º alínea B 35C inciso 2º e 1º e 2º da lei 9656 bem como do artigo 16 da resolução normativa ANS 465 que eu transcrevi também os dispositivos invocados nessa interpretação do sistema que estende aos pactos coletivos essa mesma garantia da ressalva de que não se pode excluir os beneficiários quando estão em tratamento de doença grave ou em tratamento médico que comprometa a sua subsistência assinalo ainda que a norma incerta no artigo 16 da resolução normativa 465 de 2021 reproduz com pequenas alterações o teor do artigo 18 contido nas resoluções normativas já referidas 428 387 e 338 a aludida interpretação também encontra amparo na boa-fé objetiva na segurança jurídica na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana o que permite concluir que ainda quando haja motivação idônea a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco a preservação da saúde e da vida do usuário que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade nessa perspectiva no caso de usuário internado ou submetido a tratamento garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física o óbvio se a suspensão de cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde prevalecerá independentemente do regime de sua contratação coletivo ou individual devendo ao operador aguardar a efetiva alta médica para se desincumbir da obrigação de cuchear os cuidados assistenciais pertinentes eu faço aqui no item 5 a questão da liberdade de contratar que nós já decidimos que não pode nessas situações se sobrepor a outros bens de natureza maiores eu refiro meu resp 1 818 495 e também menciono o enunciado 23 da primeira jornada de direito civil onde se invoca exatamente esse tema relacionado a dignidade da pessoa humana no ponto como antes referido há inúmeros precedentes das turmas de direito privado nesse mesmo sentido que eu mencionei alguns já antes referidos outros aqui a título de exemplos onde se adotou essa interpretação acima referida e eu fiz mencionando as duas turmas com os variados colegas ministros à frente das relatorias eu penso que hoje é uma matéria já sedimentada no âmbito das turmas de direito privado mencionei vários dos precedentes em números deles que eu não vou cansá-los com a leitura e prosseguo caiu a minha conexão aqui um minuto só eu na sequência colegas de memória eu me lembro fiz um exame das exceções que as operadoras em algumas situações têm que adotar objetivamente quando há a rescisão unilateral e e apresentei a tese que eu peço a ajuda do presidente para a leitura já que acho que voltou fiz um exame dos pontos dos pontos em que as operadoras objetivamente quando há a rescisão unilateral tem que adotar mas sempre afastada aquela cláusula quando a situação é de doença grave ou tratamento para a manutenção da vida do paciente nessas hipóteses a internação deve ser arcada pelo pelo plano e prosseguir com a apresentação da tese como o sistema aqui um pouco lento eu peço ao presidente que proceda a leitura da tese que eu apresentei para me ajudar a tese a tese a proposição de tese é a seguinte a operadora mesmo após o exercício regular do direito a rescisão unilateral do plano coletivo deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física até a efetiva alta desde que o titular arque integralmente com a contraprestação de vida e no caso concreto eu agora consegui acessar aqui dos dois casos concreto a tese vale para os dois casos e no caso concreto eu constatei que a autora aderiu nesse primeiro processo aderiu ao plano puder me ajudar presidente o dispositivo está assim no item 10 dou parcial provimento ao recurso especial apenas para afastar obrigatoriedade de oferecimento do plano de saúde individual substitutivo do coletivo extinto mantendo contudo a determinação de continuidade de cobertura financeira do tratamento médico do câncer de mama porventura em andamento até a respectiva alta ressalvada a ocorrência de efetiva portabilidade de carências ou a contratação de novo plano coletivo pelo atual empregador nessa perspectiva restabeleço o ônus sucumbencial arbitrado na sentença e me parece que o dispositivo do processo seguinte um minutinho um minuto Salomão parece que o dispositivo o dispositivo do processo seguinte do 1 milhão 842 751 a tese é a mesma a vossa excelência diz o seguinte no dispositivo ante o exposto dou parcial provimento ao recurso especial apenas para nos termos da fundamentação supra adequar o comando condenatório incerto na sentença e confirmado pelo acordo recorrido e determinar o restabelecimento do ônus sucumbencial arbitrado pela magistrada de piso agradeço a vossa excelência peço desculpa aos colegas pelo inconveniente mas é esse o voto há alguma divergência senhor presidente ministro Marco Buzzi pois não inicialmente eu quero cumprimentar a todos os advogados que se manifestaram na tribuna como sempre efetivando uma grande colaboração para os nossos julgamentos cumprimentar também o eminente ministro Luiz Felipe Salomão como sempre com votos excelentes mas eu gostaria sem divergir só para refletir ou na tese aqui proposta diz o ministro Luiz Felipe Salomão a operadora mesmo após o exercício regular do direito a rescisão bilateral do plano coletivo deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor da sua sobrevivência ou da sua incomodidade física até efetiva alta e aí que está minha dúvida vírgula desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida sim é porque a lei estabelece isso que se houver o pagamento tem que manter a internação o tratamento certo mas esse pagamento aqui é do plano da mensalidade do plano sim é o pagamento eu pensei que seria a integralidade dos custos operacionais do hospital a manutenção das condições do plano original certo é só uma dúvida que a mim tocou e gostaria também aproveitando a ocasião já retirei já superei a minha dúvida de recordar porque foi posto aqui essa observação logo no início das falas e que eu tenho para mim que ao contrário do que foi afirmado que as decisões da nossa corte nunca são irrefletidas então eu acho que as decisões nossas são muito refletidas ao contrário do que se falou no início das sustentações aqui muito bem senhor presidente obrigado bem alguma divergência de acordo presidente então vou proclamar o resultado no tema tema mil e oitenta e dois a sessão fixa a seguinte tese a operadora mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física até efetiva alta desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida essa tese foi aprovada por unanimidade do mesmo modo como no julgamento dos casos concretos também por unanimidade a sessão da parcial provimento a ambos os recursos nos termos do voto do relator senhor presidente senhor presidente pois não eu peço licença a vossa excelência para me retirar em razão de compromisso já assumidos ok eu agradeço a vossa excelência muito obrigado muito obrigado boa tarde presidente há um pedido de sustentação oral no meu caso que fica portanto ali fica adiado para a próxima muito obrigado senhor presidente boa tarde a todos boa tarde presidente como o ministro Moura está saindo ele é revisor numa recisória da minha relatoria e anunciar então a retirada da ação recisória 6271 ok é retirada adiamento retirada a próxima fica adiado para a próxima também bem ministro 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 salomão temos também dois mais dois recursos repetitivos de relatoria de vossa excelência são os recursos especiais é o tema 1145 recursos especiais 1 milhão 905 e 5 mil 573 e 1 milhão e 1 milhão 947 mil e 11 nesse caso ministro salomão nesse caso nenhuma das partes pediu sustentação oral apenas os amite cure e eu consulto vossa excelência se vossa excelência deferiu na admissão dos amite curis a possibilidade de sustentação oral presidente nesses casos em que a parte não pede o nosso regimento é que impede eu na verdade eu estou indeferindo os últimos que pediram a associação brasileira dos produtores de soja pediu o ingresso com o amigo escuro porque eu indeferi porque já já há manifestação de outras entidades com alcance até maior mas eles trouxeram juntaram um documento eu só não vejo motivo para admitir como amigo escuro mas de toda maneira presidente o que o nosso regimento dispõe se a parte não pede os amice cure não podem se manifestar ao menos nas sustentações orais de modo então que todas as manifestações das partes estão nos altos não consigo ver o motivo para ouvir vossa excelência então indefere as sustentações orais então vossa excelência por favor pode prosseguir com o voto presidente eu indefiro é porque não está na previsão regimental eles sabem disso na verdade consulta aos colegas se dispensam relatórios eu acho que não há divergência né ministro o tema já foi debatido na terceira e na quarta turma houve a alteração legislativa que vossa excelência bem cita no final do seu voto de modo que me parece que a tese é inteiramente convergente com julgados anteriores a lei e posteriores a lei 14.112 de modo que talvez apenas a tese não não sei perfeito se eu pudesse seguir assim se os colegas estiverem de acordo eu faço a leitura da tese acho que todos de acordo meu salão eu invoquei aqui os precedentes de ambas as turmas matéria pacificada também nessa nesse ponto houve recomendação da da comissão de precedentes para a fixação da tese agora sim já bastante amadurecida houve mudança legislativa também nessa mesma linha proposta e eu aqui submeto aos eminentes colegas a fixação invoco também os enunciados aprovados já em algumas jornadas e aqui submeto a tese que é a mesma para os dois recursos ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial desde que esteja inscrito na junta comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional independentemente do tempo de seu registro e eu estou provendo o primeiro recurso acho que o segundo também né presidente são os dois ele não foi disponibilizado aqui mesmo o segundo ah eu vou disponibilizar agora eu creio que se a excelência puder ir consultando os colegas quanto ao primeiro estão todos de acordo com a tese de acordo bem ministro Salomão então fica aprovada por unanimidade a tese vou repetir aqui o produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial desde que esteja inscrito na junta comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional independentemente do tempo de seu registro fica então aprovada por unanimidade essa tese no julgamento do do recurso especial 1.905.573 a a sessão a sessão no caso concreto o recurso especial deve ser provido para estabelecer restabelecer na íntegra a decisão de primeiro grau que deferiu o processamento da recuperação judicial dos recorrentes eu acho que aprovimento nos dois casos o segundo também provido também então no recurso especial 1.947.011 a sessão da aprovimento ao recurso especial nos termos do voto do relator com decisão unânime agradeço a compreensão dos colegas agradeço a vossa excelência ministra Nancy aqui o voto vista na ação recisória chama primeiro aqui o conflito de competência também ministra Nancy é um voto vista de vossa excelência o relator é o ministro Ricardo Cueva aqui o andamento o andamento é o seguinte na sessão conflito de competência 184.495 na sessão de 27 do 4 de 2002 após o voto do senhor ministro relator ministro Ricardo do Cueva conhecendo do conflito e declarando competente o juízo da 83ª vara do trabalho de São Paulo para decidir acerca da existência ou não da relação de emprego em todo o período em todo o período reclamado pediu vista antecipada a ministra Nancy Andrigue que tem a palavra obrigada senhor presidente eu trouxe meu voto escrito presidente mas peço licença para não ler considerando que as minhas conclusões são idênticas a do eminente relator então forte nessas razões eu declaro a competência do juízo trabalhista para deliberar acerca da existência ou não de relação de emprego no período reclamado mantida a suspensão do procedimento arbitral até a definição dessa questão e louvando mais uma vez senhor presidente o voto do eminente relator e como eu disse na oportunidade o meu pedido de vista se deu pelo fato de se tratar de matéria arbitral e nós não temos muita muito vamos dizer todo dia trabalhar com ela então às vezes precisa estudar e foi a minha situação muito obrigada presidente muito obrigado ministro Nancy há alguma divergência então proclamo o resultado após o voto prosseguindo no julgamento após o voto vista da ministra Nancy acompanhando o relator a sessão por unanimidade conhece do conflito para declarar a competência do juízo da 83ª vara do trabalho de São Paulo para decidir quanto a existência ou não de relação de emprego em todo o período reclamado mantida a suspensão do procedimento arbitral por ele já determinada até o trânsito em julgado da reclamação trabalhista tudo nos termos do voto do relator ministra Nancy também voto vista de vossa excelência na ação recisória 3.700 ação recisória de relatoria da ministra Maria Isabel Galotti há uma divergência do revisor do voto do revisor ministro Vilas Boas Cueva o andamento o andamento é o seguinte na sessão de 11 de maio deste ano após voto da senhora ministra relatora julgando improcedente a ação recisória e o voto do senhor ministro revisor abrindo divergência e julgando a procedente pediu vista antecipada a ministra Nancy Andrigue ministra Nancy vossa excelência tem a palavra obrigada presidente este processo demorou um pouco na minha mão presidente porque eu tive dúvidas quanto a que trouxe a dúvida na sessão passada na sessão do dia 25 do 5 mas o meu voto é o seguinte cuida-se de ação recisória do Banco do Brasil em face do Banco Mercantil por meio do qual se pretende a rescisão do acordo proferido pela terceira turma no julgamento do RESP 303-325 de minha relatoria especificamente no ponto em que restabeleceu a sentença relativa aos honorários advocatícios sucubenciais que haviam sido fixados em 10% sobre o valor da causa a eminente relatora ministra Maria Isabel julgou improcedente a decisória em síntese ao fundamento de que não houve violação a literal disposição de lei na medida em que a fixação dos honorários advocatícios sobre o percentual do valor da causa na hipótese em que não houve condenação não seria uma interpretação teratológica ou diretamente ofensiva ao texto legal mas sim seria uma interpretação razoável e aceitável do texto legal acolhida inclusive por precedentes desta corte o eminente revisor ministro Peva julgou procedente o pedido formulado na rescisória e reconheceu a relação ao artigo 20 parágrafo 4 na medida em que não se trataria de uma mera insurgência contra a exorbitância dos valores mas ofensa literal ao regramento objetivo por ter sido a relatora do acordo rescindendo eu pedi vista para melhor exame da controvérsia na sessão ocorrida no dia 11 de maio de início diante da aguta provocação do eminente ministro Raul Araújo na sessão de julgamento em que pedir vista dos autos para melhor análise da questão passa-se ao exame da preliminar de ilegitimidade passiva que for aventado por sua excelência a ação decisória foi proposta pelo Banco do Brasil exclusivamente em face do Banco Mercantil com o propósito específico de rescindir apenas o capítulo do acordo em que em embargos de terceiro restabeleceu a sentença no que se refere aos honorários advocatícios ao fundamento de que teria havido violação ao artigo 20 parágrafo quarto na medida que os honorários teriam sido fixados em 10% com base no artigo 20 parágrafo terceiro em debate ocorrido na sessão de julgamento controverteram a eminente relator e o ministro Raul Araújo sobre o cumprimento de sentença que foi iniciado pelo patrono do credor dos honorários restabelecidos pelo acórdão rescindendo ou pelo réu da ação recisória e após compulsar as 909 páginas da presente ação recisória não se identificou nenhuma prova acerca desse fato com efeito diante dos elementos de prova que instruíram a ação recisória aparenta ser mais verossímil a versão de que a fase de cumprimento de sentença se desenvolve por iniciativa do advogado credor dos honorários sucumbenciais eis que é essa a informação que consta da petição inicial do próprio autor folhas 15 item 54 e nas folhas 17 pedido terceiro essa versão também se apresenta como a mais verossímil se se verificar que o único patrono do banco mercantil na ação originária Marco Antônio Marcos Cardoso tinha escritório próprio em local distinto da sede do réu e recebeu um mandato específico para os embargos de terceiro nada indicando pois se tratar de advogado funcionário da própria instituição financeira contudo conforme melhor se verá a seguir a ilegitimidade do banco mercantil para responder a recisória é manifesta e mais do que isso não se altera pelo fato de a fase de cumprimento ter se iniciado a pedido do advogado ou do próprio banco com efeito partindo da premissa de que o cumprimento de sentença foi iniciado pelo advogado salta aos olhos a absoluta impossibilidade de discutir nessa ação recisória o crédito de sua titularidade sem que ele conste do polo passivo sob pena de grave ofensa ao devido processual a ampla defesa e ao contraditório tratando especificamente sobre a legitimação passiva na hipótese em que a ação recisória busque a rescisão do capítulo dos honorários advocatícios sucumbenciais cite-se a doutrina respectivamente de Isabel Godoy Humberto Della Verdardina de Pinho Luiz Guilherme Marinoni Ricardo Afrigiano Dizem eles Também não se há não que se fala não há que se falar ele desconsorte o passivo necessário entre o advogado e a parte quando o único capítulo objeto da recisória é o relativo aos honorários de sucumbência Nesses casos deverão integrar o polo passivo tão somente os advogados que deles se beneficiam segue a doutrina justamente porque será inquestionavelmente atingido pela eficácia direta da tutela jurisdicional isto é exatamente porque destinatário direto do comando judicial haja vista titular do direito posto em juízo é que tem o advogado ou a sociedade de que faça parte de figurar no polo passivo de qualquer demanda que vise a desconstituição da decisão que reconheceu direito aos honorários não é só o direito ao contraditório que assim o exige senão a própria necessidade unida da exata individualização do mérito da causa e a imprescindibilidade de expresso enfrentamento do tema na decisão motivada é o direito do processo que assim se impõe segundo o professor Luiz Guilherme Marinoi e ainda mais observe-se que nessa perspectiva sendo o advogado o efetivo titular dos honorários de circundência é ele o único legitimado para figurar no polo passivo no que tange ao capítulo específico da sentença de mérito que fixou tal verba por hipótese se a ação recisória tivesse por objeto apenas a desconstituição da sentença quanto ao capítulo dos honorários o réu desta demanda específica deveria ser apenas o advogado sob pena de invalidade do procedimento esse entendimento aliás coaduna-se com a jurisprudência desta corte em especial com a tese fixada por ocasião do julgamento da ação recisória 5160 da segunda sessão julgado em abril de 2018 por ocasião do referido julgamento estabeleceu-se divergência parcial no resultado especificamente quanto a legitimação passiva dos advogados que atuaram na ação em que proferida a decisão rescindenda formando-se maioria no sentido de que aspas o desfazimento desta relação jurídica estanque de direito material reitere-se formada apenas entre o advogado da parte vencedora e o vencido pressupõe que a ação recisória veicule pedido expresso para a desconstituição deste capítulo do julgado artigo 966 parágrafo terceiro necessariamente amparado em fundamento que autorize rescindir tão somente a condenação da verba sucumbencial e fecho aspas nesse caso o autor da recisória deve indicar o enquadramento legal de sua pretensão apenas em relação aos honorários advocatícios no rol exaustivo previsto na lei processual de regência que são dos incisos 1 a 8 do artigo 966 ademais em circunstâncias para amparar o pedido recisório que visa o desfazimento da obrigação de pagar a verba sucumbencial ao argumento de violação manifesta de norma jurídica é imprescindível que o autor desenvolva de modo pontual fundamentação no sentido de que mal feridos os dispositivos legais que disciplinam a distribuição dos encargos sucumbenciais em especial o artigo 85 ou ainda erro de fato exclusivamente no que se refere a fixação da verba honorária se se entendeu no referido precedente que os advogados não possuem legitimação passiva para responder a ação recisória quando a rescisão pretender atingir apenas a relação jurídica de direito material a vida entre o autor e réu somente se pode concluir a contrário senso que quando a ação recisória tiver por propósito discutir a própria condenação a verba honorária possuindo causa de pedir pedidos específicos para esta finalidade como na hipótese somente o advogado poderá ser o legitimado passivo por se tratar do titular do direito sobre a verba honorária dessa forma respeitosamente não há a mínima dúvida de que o banco mercantil é parte manifestamente ilegítima para responder a presente ação recisória de outro lado ainda que se parta da distinta premissa de que o cumprimento de sentença foi iniciado pela própria instituição financeira na ação originária a conclusão de sua ilegitimidade passiva na presente ação recisória será absolutamente idêntica com efeito o que autoriza que a parte de início ao cumprimento de sentença ou a execução dos honorários circunvenciais devidos a seu advogado é a existência de uma legitimação extraordinária conferida pelo ordenamento jurídico e trago a lição do professor Vladimir Rossi Lourenço e deixo de ler porque consta no meu voto ocorre que essa legitimação extraordinária ou substituição processual opera-se validamente e produz efeitos apenas no processo em que formado o título judicial que deu origem aos honorários circunvenciais não podendo espraiar efeitos para os outros processos dito de outra maneira a substituição ocorre somente naquele específico processo não existindo autorização para que a parte substitua o seu advogado em outros processos judiciais ainda que originados daquele primeiro em que arbitrados os honorários como é a hipótese da presente ação recisória na medida em que é imprescindível que exista a citação do legitimado ordinário que é o advogado para a instauração válida e regular da ação finalmente descabe nesse momento promover qualquer espécie de correção do polo passivo substituindo o banco mercantil pelo legitimado correto advogado em favor de quem instituído o crédito executado isso porque por ocasião do julgamento do RESP 1.667.576 do Paraná a terceira turma desta corte firmou posicionamento no sentido de que na vigência do código de 73 no âmbito da ação rescisória a admissibilidade de modificações no polo passivo seja para a inclusão de lites consórcios passivos necessários seja para substituição de parte ilegítima deve ser realizada obrigatoriamente até o escoamento do prazo bienal para o ajuizamento da ação rescisória sob pena de ocorrer a decadência é importante registrar que esse julgado buscou a sua razão de decidir em precedente da corte especial que fixou a tese de que aspas a propositura da ação de ação rescisória sem a presença no polo passivo do lites consórcio somente comporta correção até o prazo de dois anos disciplinado pelo artigo 495 do CPC após essa data a falta de citação do lites consórcio implica na decadência do direito que pleiteara a rescisão conduzindo a extinção do processo sem resolução do mérito fecho aspas Eresp 676 159 de Mato Grosso corte especial assim por qualquer ângulo que se examine a questão controvertida impõe-se a extinção da ação rescisória sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva Agora se por ventura presidente superada a preliminar de inadmissibilidade da ação rescisória manifesta-se desde logo o acompanhamento no mérito ao bem lançado voto da iminente relatora com as breves considerações adicionais que apresento quanto ao ponto é preciso destacar inicialmente que se tratando de ação rescisória fundada no 4855 deve ser objeto de ponderação o exame se a decisão rescindenda foi proferida mediante ofensa à literalidade da regra tida por violada dito de outra maneira a violação do dispositivo de lei que propicia o manejo da rescisória pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda ou seja é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema das normas pelo julgado rescindendo ou como já se afirmou anteriormente a afronta deve ser direta contra a literalidade da norma e não deduzível a partir de interpretações possíveis nesse contexto é imprescindível que se tenha em mente que a ação rescisória figura absolutamente excepcional de modo que essa via não se mostra adequada à correção das decisões que adotaram interpretações possíveis e razoáveis na hipótese sublinhe-se que o artigo 20 parágrafo 4 do código de 73 conquanto impusesse a fixação equitativa de honorários nas hipóteses em que não houvesse condenação não vedava o arbitramento com base em percentual sobre o valor da causa ainda que porventura coincidente com a fixação dos parâmetros de 10 a 20% estipulados no parágrafo terceiro do artigo 20 com efeito por ocasião do julgamento do ESP 5704 fixou-se o entendimento que nas causas em que não há condenação a apreciação equitativa do juiz para a determinação dos honorários não afasta a possibilidade de que os mesmos sejam arbitrados em percentual sobre o valor da causa está aí porque por exemplo no julgamento do RESP 178 215 os honorários foram arbitrados em hipótese de ausência de condenação em 10% sobre o valor da causa exatamente como no acordo recidendo tudo isso sobre a égide no código de 73 no mesmo sentido por ocasião do julgamento do RESP 66978 os honorários foram arbitrados na hipótese de ausência de condenação em 15% sobre o valor da causa e ainda sobre o tema sublinhe-se que já se decidiu nesta corte que nessas circunstâncias a legislação não vincula o julgador a nenhum percentual ou valor certo razão pela qual ao arbitrar a verbo honorária ele pode valer-se de percentuais tanto sobre o valor da causa como sobre o valor da condenação bem como fixar honorários em valor determinado vejam que hoje os advogados lutam para que isso lutaram e conseguiram colocar no código de processo civil e esse recurso estranhamente rebate isso na hipótese em exame verifica-se que o acordo rescindendo ao restabelecer a sentença no que tange aos honorários sucumbenciais não afirmou estar assim procedendo por aplicar o parágrafo terceiro do artigo 20 também a sentença restabelecida nada afirma sobre o critério legal adotado limitando-se a condenar o autor da presente rescisória a 10% sobre o valor da causa desse modo com a mais respeitosa velha o voto do eminente revisor não é possível concluir que tenha sido aplicada a regra do artigo 20 parágrafo terceiro quando deveria ter sido aplicada a regra do artigo 20 parágrafo quarto o que implicaria em tese em violação literal à disposição de lei ademais anote-se que a causa de pedir da ação rescisória é apenas e justamente a suposta aplicação equivocada do parágrafo terceiro em hipótese que exigiria a incidência do parágrafo quarto que como se vê não é dedutível da sentença restabelecida e do acórdão rescindendo por esses motivos senhor presidente rogando as mais respeitosas pênias ao revisor eu adiro integralmente ao voto de mérito proferido pela eminente relatora para julgar improcedente a ação rescisória se porventura evidentemente for superada a preliminar de ilegitimidade então preliminarmente eu extingo o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva e vencida julgo improcedente acompanhando do iminente relatora como voto senhor presidente ministro Isabel eu gostaria de agradecer a observação arguta do ministro Raul Araújo e agora cuidadoso voto vista da ministra Nancy Andrigue que me dão ambos a oportunidade de retificar a parte da legitimidade passiva do advogado embora com pequena divergência em relação a fundamentação hora trazida pela ministra Nancy Andrigue mas não em relação a sua conclusão observo que se trata de ação rescisória muito antiga e que a sentença que fixou esse que julgou os embargos de terceira de 1996 e portanto numa época em que vigia o anterior código de processo civil que estabelecia que a sucumbência poderia ser executada os honorários de sucumbência tanto pela parte vencedora quanto pelo advogado e isso continuou mesmo com a lei do estatuto da ordem de 1996 mas o código na redação original ele não dizia se tratar de direito autônomo do advogado pelo contrário dizia que esses honorários de sucumbência pertenciam a parte vencedora para se ressarcir dos custos do processo veio a lei de 96 passou-se a admitir a legitimidade concorrente para a execução e foi se consolidando ao longo desses anos dessas mais de duas décadas essa jurisprudência que hoje foi acolhida pelo novo código de processo civil de que esse direito é realmente autônomo do advogado sem embargo de continuar a jurisprudência admitir que a parte vencedora tinha legitimidade concorrente para executar esses honorários eu portanto penso que se a execução estivesse sendo promovida pela parte vencedora ela teria legitimidade para rescindir já que se ela pode se ela é a exequente a meu ver ela poderia propor a ação rescisória mas como observado pelo ministro Raul Araújo teria que haver o advogado como litisconsorte passivo necessário e no caso não foi pedida a citação do advogado como litisconsorte passivo necessário se me permitirem eu adiro integralmente a arguta observação do ministro Raul secundado pela ministra Nancy e agora por vossa excelência porque de fato na ação rescisória 5.160 ficou claro que nesse caso sendo a titularidade do advogado ele deveria figurar portanto eu adiro integralmente a preliminar suscitada oralmente pelo ministro Raul e agora apresentada pela ministra Nancy com a anuência da eminente relatora então para sintetizar essas notas que parei juntar eu observo que nesse caso como evidenciado agora no voto da ministra Nancy a execução está sendo promovida em nome do próprio advogado e não em nome do banco ou seja houve um erro quanto a apreciação desse fato em meu voto e poderia adotar uma conclusão de legitimidade de ambos mas sendo também o advogado de consórcio passivo caso o exequente fosse o banco mas no caso não parece que o exequente é só o advogado mesmo portanto retifico para acolher a a ilegitimidade passiva do réu agradecendo ao ministro Nancy e ao ministro Raul bem então pelo que há alguma divergência em relação à extinção da ação por ilegitimidade todos de acordo bem então eu proclamo o resultado prosseguindo no julgamento após o voto vista da ministra Nancy Andrigue julgando extinta a ação a ministra Nancy também por ilegitimidade de parte não é a ministra Nancy sim julgando extinta a ação rescisória sem julgamento de mérito e a retificação do voto pela relatora e pelo revisor aderindo ao voto da ministra Nancy Andrigue a sessão por unanimidade julga extinta a ação rescisória nos termos do voto da relatora ministro Belize podemos chamar os conflitos de competência da minha parte podemos todos de acordo em que possamos alterar um pouquinho aqui a a ordem dos trabalhos então chama julgamento ministro Belize são dois conflitos de competência com sustentações orais conflito de competência 185.702 do distrito federal 185.705 também do distrito federal de relatoria do ministro Belize registra-se aqui o impedimento do ministro Sanseverino nós temos pedidos de sustentação oral aqui pelo suscitante doutor Carlos Eduardo Caputo Bastos pelo suscitante JS pelo suscitante JIS Dr. Eduardo Seque Munhoz pelo interessado JMB Dr. Gustavo José Mendes Tepedino pelos interessados Jav DSJ ISF DI DA INE advogado Fabiano de Castro Roubalinho eu consulto eminente relator quanto a distribuição dos tempos quanto a presidente dois conflitos né temos escritos aí o doutor Caputo no 702 se eu tiver equivocado doutor Munhoz no 705 correto o doutor Tepedino pelos interessados em ambos foi admitido e do outro lado nos dois processos doutor Roubalinho correto presidente estou são mais por uma das partes são dois procuradores eu estava propondo levar o tempo para 30 e dividir é uma proposta acho que não não poderíamos fazer diferente 10 minutos para cada uma dessas do doutor Caputo doutor Munhoz doutor Tepedino e do outro lado 15 minutos para o doutor Roubalinho todos de acordo podemos fazer assim então já convido convido a tribuna o doutor Carlos Eduardo Caputo Bastos então que terá pelo pelo suscitante JS pelo prazo de 10 minutos senhor presidente estou submetendo nos dois processos questão de ordem indeferindo o ingresso da AMEC com o fundamento está na questão de ordem nem veio hoje para sustentar como a minha Cuscura aqui muito bem todos de acordo fica portanto indeferido doutor Carlos Eduardo vossa excelência tem a palavra muito obrigado senhor presidente senhores ministros e luz representante do Ministério Público Federal o tema é por demais conhecido e acredito que todos nós tivemos oportunidade de distribuir memorial a vossas excelências e portanto inclusive tivemos oportunidade também de audiências pessoais de maneira que eu vou procurar ser o mais breve e sucinto possível trata-se de conflito de competência que como bem reconhecido pelo eminente relator colocou-se duas decisões absolutamente inconciliáveis excludentes entre si tomadas em dois tribunais arbitrais em ações movidas contra controladores da empresa JBS hora suscitante na primeira arbitragem a JBS embora tenha sido inicialmente chamada como ré ela acabou por uma deliberação da presidência da câmara de arbitragem do mercado colocada na situação esdrúxula de interveniente e a partir daí a empresa quando teve autorização da sua assembleia geral extraordinária moveu a sua própria arbitragem seguindo rigorosamente aquilo que foi deliberado pela assembleia que antecipe-se só não foi realizada ainda no ano de 2017 pois havia uma arbitragem em curso e uma decisão judicial que impedia a JBS de promover a sua arbitragem nos termos em que seria deliberada pela assembleia porquanto havia uma ordem impeditiva para que se definisse primeiramente se os controladores poderiam não votar naquela assembleia tanto que finda essa ordem judicial houve a assembleia e a empresa imediatamente promoveu a sua assembleia e aí o que ocorreu ambas as arbitragens seguiram o seu curso e quando a JBS entrou com a sua arbitragem tendo em vista a decisão da assembleia que como sabemos é soberana promoveu o pedido de extinção da assembleia movida pelos minoritários e assim o fez por quê por duas razões primeiro porque ela é a única legitimada ordinária ao exercício da arbitragem segundo ela é a única titular do direito material que sobre ele pode dispor e terceiro porque ela também é a única que poderia dispor em transação se assim o entendesse com o referendo de toda a sua administração de maneira que então era natural absolutamente natural que diante do fato superviniente que foi a definição em assembleia é evidente que deveria ter sido extinto àquela ação movida pelos legitimados extraordinários por quê também por uma razão eu diria mais de uma razão antológica e ontológica a primeira ontológica por evidente é que não existe arbitragem eu não posso ser submetido a uma arbitragem na qual eu não escolhi os árbitros isso é da essência da arbitragem eu diria mesmo que isso se trata de um dogma portanto além de não poder estar submetido a uma arbitragem na qual eu não tive a oportunidade de escolher o árbitro teve mais o meu pedido de extinção foi indeferido exatamente pelo fato de que eu não era parte eu indago a vossas excelências posso eu digo a empresa suscitante estar submetida a coisa julgada em um processo na qual ela não é parte mas parece mais do que evidente que não ninguém pode ser submetido a coisa julgada num processo em que ela não é parte e isso está expressamente referido na decisão que indeferiu o meu pedido de extinção mas não é só é importante consignar que também neste caso nem se poderia invocar aquelas figuras tradicionais do código processo civil da conexão da continência e muito menos da lidespendência por quê porque no caso da arbitragem o que vale é a vontade das partes não está em jogo aqui se há conexão continência ou lidespendência o que está aqui em jogo nesse momento é saber se o extraordinário vai prevalecer sob o ordinário se o voto da minoria que participou da assembleia e ficou vencido se o voto dessa minoria vai prevalecer sob o voto da maioria com um detalhe que é extremamente importante referir jamais eu vou repetir jamais impugnou-se a ata da assembleia de maneira que também por essa razão não se poderá dizer que há qualquer limitação ao exercício do direito dos minoritários seja em face do artigo 109 da lei de sociedades anônimas seja em face do artigo 246 da referida lei por quê porque em direito só se só se pode fazer interpretação de texto dentro do seu contexto e além do seu contexto tem que se examinar segundo o sistema normativo que nós chamamos de ordenamento jurídico a interpretação há de ser sistemática de maneira que para não restar dúvida a essa igreja turma essa igreja sessão me perdoe de que os minoritários jamais tiveram o seu direito de fiscalização restringidos não há nenhuma deliberação da assembleia com relação a esse assunto nunca houve nenhuma decisão da empresa com relação a isso e tanto seguem fiscalizando a empresa que já submeteram duas representações na CVM uma que já está arquivada onde a empresa não teria feito um fato relevante quando recebeu um pedido contraposto na sua arbitragem e agora mais recentemente agora no último dia 16 de junho no processo CVM 19 957 que também já foi já houve o parecer pelo arquivamento exatamente com relação aos mesmos fatos que sempre vem todas as manifestações das dos suscitados de maneira que senhor presidente apenas colhendo a oportunidade para louvar a judiciosa decisão proferida pelo eminente relator por ocasião do exame do pedido liminar o que se espera é o provimento do conflito de competência muito obrigado muito obrigado doutor carlos eduardo eu convido à tribuna agora o doutor eduardo sec munhoz pelo interessado jmb não pelo interessado js muito obrigado vou procurar vou procurar não ser repetitivo já que o assunto foi largamente debatido em memoriais em sessões individuais com suas excelências os senhores ministros e também tenho os eminentes colegas sustentando o caso pela tribuna vou procurar me ater a um ponto fundamental nas alegações do suscitado do conflito há sempre uma defesa eu diria em tom retórico apelativo e por vezes inclusive fora dos autos deste procedimento de que a judiciosa decisão do relator significaria uma pena de morte ao artigo 246 da lei das sociedades anônimas que trata da possibilidade de acionistas moverem a ação de abuso de poder de controle contra o acionista controlador o que ocorre é exatamente o contrário o que não se pode conceber é que atitudes oportunistas abusivas de quem sequer poderia ser qualificado como acionista de uma companhia prevaleça sobre a vontade soberanamente deliberada pela assembleia geral de acionistas da companhia numa matéria em que apenas votou a minoria acionária o controlador não participou da votação isso sim seria ferir de morte o artigo 246 e permitir que em vez da defesa do interesse da companhia se privilegiasse interesses egoísticos e especulativos de quem não tem nenhum compromisso com ela e pretende apenas o recebimento de um prêmio de 5% sobre o valor da condenação ou de 20% de honorários advocatícios que é o que prevê o artigo 246 os fatos deixam essa situação patente senhores ministros vejam o quadro surpreendente e inadmissível a companhia convocou a pedido do seu segundo maior acionista o BNDESPAR uma assembleia para deliberar sobre a propositura de ação arbitragem no caso contra o acionista controlador o edital de convocação da assembleia foi publicado nos jornais o que ocorre poucos dias depois e antes da realização da assembleia uma certa pessoa o senhor Valporto compra ações da companhia na bolsa de valores e antes mesmo do dia designado para a realização da assembleia ingressa com uma arbitragem que teria o mesmo objeto daquela que seria deliberada em assembleia de acionistas qual a participação acionária desse senhor ele sofreu prejuízos por fatos praticados pelo controlador não ele viu uma oportunidade de negócio ele comprou ações ele tem 0,00000 são 5 zeros depois da vírgula 36% do capital e ele pretende que esta arbitragem que ele comprou ações para mover antecipando-se correndo numa corrida contra a possibilidade do exercício legítimo dos direitos dos verdadeiros acionistas minoritários da companhia e da própria companhia que esta arbitragem prevaleça sobre aquela exercida de modo adequado pela própria companhia então há aqui uma inversão de fatores se isso fosse possível aí sim o 246 estaria ferido de morte qualquer pessoa ao saber que os acionistas minoritários convocaram uma assembleia de acionistas para deliberar sobre uma ação de abuso de controle poderiam sair correndo para comprar ações por 100 reais mil reais e mover antes uma arbitragem ao saber que vai haver uma ação eu corro e entro com uma arbitragem na frente e tento aí me posicionar para ganhar indenizações multimilionárias com base no percentual de 5% e de 20% de honorários de advogados isso é inverter toda a lógica da lei societária é desrespeitar toda a estrutura de governança e de alocação de poderes que a lei societária previu qual é a mecânica da lei? claro o acionista pode mover a ação de abuso de controle mas em primeiro lugar vem a própria companhia que tem a legitimação ordinária para a propositura da demanda foi o que ocorreu no caso os minoritários aqui relevantes o BNDESPAR tem mais de 20% do capital foi ele que exigiu uma assembleia para deliberar sobre o tema ele disse que na assembleia o controlador não poderia votar houve uma arbitragem para discutir isso houve a assembleia o controlador não votou e mais a assembleia deliberou que não bastava a companhia aderir a arbitragem movida pelo pretenso minoritário isso foi expresso na manifestação de voto do BNDESPAR que foi acompanhada pela totalidade dos acionistas minoritários na assembleia de acionistas com exceção dos autores da arbitragem anterior ele diz expressamente ele diz não é suficiente qualquer medida da administração que vise a aderir aos procedimentos arbitrais número tal e tal foi uma decisão consciente refletida dos acionistas verdadeiros da companhia dos minoritários porque o controlador não votou deliberar que a própria companhia deveria mover em nome próprio no exercício da legitimação ordinária a ação contra o controlador e essa decisão ela tem que ser respeitada ela tem que prevalecer sobre uma iniciativa oportunista de uma única pessoa que tinha na época como eu disse 0,000000 36% do capital a arbitragem foi proposta é direito da parte influenciar a escolha do árbitro é impossível no regulamento da Câmara que é a Câmara de Arbitragem não é possível unir duas arbitragens quando um arbitral já está formado justamente em respeito a essa prerrogativa que é um cânone da arbitragem de modo que a arbitragem movida pela companhia prosseguiu e isso evidentemente dada a impossibilidade de conciliar esses dois procedimentos deve levar a extinção desta arbitragem movida por alguém que sequer era acionista e quaisquer outras que houvesse desde que verificada a mesma situação e esta foi a decisão do tribunal arbitral que deve ser respeitada haverá algum prejuízo para esse pretenso acionista nenhum prejuízo ele foi admitido como parte interveniente ele já está participando da arbitragem movida pela companhia se o interesse efetivo dele é a defesa do patrimônio da companhia ele deveria estar feliz que a própria companhia está na busca da indenização que lhe é devida e ele pode participar dessa arbitragem mas ele não quer isso o que ele quer é receber o prêmio e por isso ele saiu na frente numa corrida maluca achando que o direito pode admitir uma regra como essa que uma legitimação extraordinária prevaleça sobre a legitimidade ordinária que uma situação oportunista e abusiva como essa prevaleça sobre a observância das regras de governança da companhia ou que prevaleça sobre a deliberação soberana da assembleia de acionistas aprovada repito pela integralidade dos acionistas exceto o controlador que não votou salvo aquele que moveu essa arbitragem individual então por todos os motivos antes expostos neste caso revela uma situação sui generis muito bem identificada no fundamentado e detalhado percuciente voto do ministro relator não há o direito societário de se compadecer com atitudes oportunistas como essa ou com a prevalência de um interesse como esse como ocorreria caso se dissesse que prevalece sobre a arbitragem da própria companhia deliberada pelos seus acionistas uma arbitragem movida por alguém que sequer era acionista antes da convocação da assembleia que tratar que foi determinada para tratar do assunto agradeço muito a atenção dos senhores ministros e de modo que pleiteamos a que o voto do excelentíssimo ministro relator seja acolhido e seja portanto concedido o provimento a esse conflito de competência muito obrigado muito obrigado doutor Eduardo Sérgio Monhoz agora convido à tribuna para sustentação oral doutor Gustavo Tepedi eminente presidente eminente relator eminentes ministros ilustre suprocador da República Bonifácio Andrade doutor Anelisa e demais colegas aqui presentes eu vou apenas complementar alguns aspectos que já foram aqui da tribuna muito bem pontuados para não me repetir em primeiro lugar eu represento os interesses dos senhores Wesley Batista e Wesley Batista que são terceiros nesse conflito de interesse e são terceiros embora estando no polo passivo dos procedimentos eles têm interesse na manutenção do procedimento regular ou seja o procedimento da CAM Câmara de Arbitragem do mercado número 186 evitando-se assim o risco de decisões contraditórias risco de nulidades processuais ou de produção de danos injustos os terceiros têm portanto plena convicção e demonstram nas vias e nas instâncias devidas que jamais causaram qualquer dano seja a companhia seja os sócios aos quais se dedicaram e dedicam todas as suas vidas entretanto zelam pela regularidade do procedimento arbitral instaurado pela JBS então em primeiro lugar eu gostaria de chamar atenção para a competência dessa igreja segunda exceção o STJ já tem precedentes no sentido de reconhecer a a a a a a a característica não é de natureza jurisdicional dos tribunais arbitrais e daí a incidência do artigo 105 inciso primeiro a linha D sendo portanto essa sessão competente para dirimir esse conflito positivo em segundo lugar eu chamo atenção a partir das excelentes sustentações que me antecederam para o fato de que a manutenção desse outro procedimento 93 110 dos ultraminoritários de ocasião representaria uma subversão senhores ministros da prerrogativa da lei das SA que concede legitimação extraordinária aos acionistas minoritários para agirem em caso de inércia e omissão essa é a lógica que presidiu os autores saudosos professores José Luiz Bulhões Pedeira e Alfredo Lamy e essa lógica da interpretação conjunto dos artigos 159 e 246 da lei das SA o tribunal tem pelo menos dois precedentes no sentido de determinar a interpretação conjunta de ambos os dispositivos inclusive exigindo-se a assembleia para a deliberação da ação contra os controladores por parte da companhia no caso do artigo 246 e de fato tecnicamente o fato de ter se instaurado como meus colegas já sublinharam o procedimento da CAN 186 produz a perda superveniente desse interesse de agir dos minoritários que haviam ingressado assodado e vorazmente com o procedimento CAN 93-110 chama atenção para isso assim que foi publicado o fato relevante e assim que a companhia anunciou que iria iniciar as investigações para verificação dos eventuais danos decorrentes do acordo de leniência antes dessa verificação de qualquer dano os minoritários ou ultraminoritários ou os especuladores já ingressaram com essa ação com esse procedimento indevido e portanto na medida em que a própria companhia que tem interesse ordinário já foi bem sublinhado aqui a própria companhia que é quem é titular da pretensão direito material exerce o seu a sua legitimidade com o procedimento arbitral nesse momento se esvanece a legitimidade extraordinária exercida pelos acionistas minoritários isso já foi bem levantado só tecnicamente chama atenção para o fato de ser uma legitimidade extraordinária subsidiária e condicionada somente se corporificando na inércia mesmo das companhias e eu chamo atenção então os senhores ministros para esse para essa subversão do sistema da lei ou seja no caso da ação prevista no artigo 246 que é a ação de responsabilidade civil contra a sociedade controladora o legislador previu o pagamento de um prêmio de 5% como todos já sabem e de 20% sobre o valor da indenização isso infelizmente gerou algo que os autores da lei jamais pensaram eles jamais pensaram que quando se previu no parágrafo primeiro e segundo a possibilidade da ação direta dos próprios acionistas contra os controladores que seria justamente para proteger a companhia quando os próprios órgãos da companhia não o fizessem que essa ação fosse ser subvertida dessa maneira criando-se verdadeiros fundos numa indústria bilionária a caça de fatos relevantes que possam ensejar bilhões de prêmios a partir daí sem proteger o mercado sem proteger a companhia ao contrário exatamente da raça legislativa então o legislador ao prever o prêmio ele previu uma proteção para compensar o minoritário e que estaria propondo uma ação supostamente arriscada não é nada exatamente do que ocorre no caso concreto então eu chamo atenção para o fato de que não houve inércia portanto da companhia a companhia já foi bem dito aqui pelo doutor Carlos Eduardo Caputo ela apenas não pôde ingressar não pôde realizar assembleia em setembro de 2017 por força de uma medida judicial que a impediu e daí decorreu a arbitragem específica movida pelo BNDES que resultou na proibição do direito de voto dos acionistas controladores e imediatamente após ela ingressou com a arbitragem então isso é preciso que seja bastante sublinhado e além disso seria importante ainda registrar e não me estenderei mais nos últimos dois, três minutos dentro desse prazo de dez minutos apenas para dizer que no sistema o sistema da lei é inegável que pretendeu criar um mecanismo adicional de defesa dos interesses da companhia jamais extirpar o direito de quem tem a pretensão material daí ser tão importante senhores ministros que nessa decisão que nesse julgamento se possa efetivamente restaurar o sistema da lei das SA e que se possa especialmente se criar uma decisão que eu chamaria um precedente de contenção contenção contra a voracidade com que se pretende pessoas que não são acionistas se tornarem acionistas sem sequer conhecer o verdadeiro dano a caça de prêmios isso é um absurdo senhores ministros e é preciso portanto que haja uma contenção em favor do mercado em favor das companhias que afinal deveriam ser o alvo de proteção seja pelos próprios órgãos administradores seja pelos acionistas que realmente sejam acionistas no momento em que o suposto dano então eu concluo pugnando pela prevalência do procedimento arbitral 186 da câmara de mercado instaurado pela companhia em detrimento do procedimento 93 110 na expectativa de que o culto e proficiente voto liminar do eminente relator seja referendado por esses eminentes julgadores muito obrigado muito obrigado doutor Gustavo Tepedino convido agora doutor Fabiano de Castro Roubalinho que falará pela parte interessada JVDSJ e SFDI DA com a palavra vossa excelência boa tarde eminentes ministros integrantes da segunda sessão da STJ nobre representante do ministério público ilustres colegas que me antecederam nessa tribuna acabei de ouvir falar em indústria de ações proposta por minoritários senhores ministros quantas ações baseadas no artigo 246 da lei da STJ os senhores já julgaram quase nenhuma essa ação quase não é utilizada existe um prêmio dado pela lei sim e mesmo com esse prêmio poucos acionistas assumem o risco a responsabilidade e tomam tempo para propor uma ação dessa e assumir com todos os riscos inerentes a ela e agora a gente ouve que há uma indústria e que parece que pelas sustentações que foram feitas até agora a impressão que se fica é de que os minoritários querem impedir a JBS de exercer o seu direito de buscar o seu direito me desculpe senhores ministros examinemos os pedidos formulados nesses conflitos de competência é a JBS é a sua controladora JIF e a Wesley e Joesley Batista que querem impedir querem a extinção do processo iniciado pelos minoritários o que os minoritários querem é garantir a manutenção do processo iniciado por eles há mais de cinco anos e do qual a JBS participa desde o seu início também falaram criticar aqui os minoritários o que se omitiu nas sustentações também é que os minoritários detêm em conjunto aproximadamente 50 milhões de reais em ações dessa companhia que eles prestaram calção de 3 milhões de reais para litigar neste processo e que já é uma sentença transitada em julgado reconhecendo a legitimidade deles então senhores vamos botar as questões aqui no devido contexto bom o ponto que os minoritários defendem aqui foi integralmente apoiado no parecer do Ministério Público proferido nos autos desses conflitos de competências que foi categórico ao se manifestar pela improcedência dos conflitos e pela manutenção e prevalência da ação dos minoritários também há nos altos uma manifestação da amec associação dos investidores do mercado de capitais uma associação existente há 15 anos das mais respeitadas que tem dentre os seus integrantes dos principais bancos do país Bradesco Itaú Santander Banco do Brasil todas as gestoras apoiando exatamente a posição do que defende os minoritários porque há um risco gigante para a defesa do direito dos minoritários nesse caso aqui bom como os senhores conhecem bem os senhores se lembram bem do que nós tratamos aqui Wesley e Joesley Batista estou analisando aqui de uma forma completamente objetiva sem fazer nenhum nenhum julgamento de valor quanto aos fatos mas Wesley e Joesley Batista fizeram uma delação premiada na qual confessaram a prática de inúmeros crimes quando esse acordo veio a público constatou-se que na verdade os recursos que foram utilizados para pagar a propina eram da JBS e não do bolso deles eis que então como eles não são os únicos donos da JBS e eles pagaram propina inclusive para beneficiar negócios que não tem nada a ver com a JBS que pertencem a empresas outras empresas do grupo empresarial deles os minoritários então iniciaram essas duas arbitragens há mais de cinco anos com base no artigo 246 da lei das S.A. E o que estabelece o 246 da lei das S.A.? Permite que o minoritário na qualidade de substituto processual da companhia proponha ação contra o controlador buscando indenização para ela companhia qual é a rácio da norma isso aqui é essencial é a falta de independência da companhia para entrar com a ação contra o seu acionista controlador essa é a rácio por isso que a lei das S.A. doutor Bulhões como foi mencionado aqui deu a legitimidade a um terceiro para mover essa ação os minoritários foram cautelosos e transparentes incluíram a JBS no processo desde o início ela foi intimada de todos os atos do processo poderia ter indicado o árbitro sim poderia ter impugnado o árbitro sim nada fez optou expressamente por permanecer neutra não por uma decisão do presidente da CAM como se disse aqui essa foi uma decisão da própria JBS está registrado no termo de arbitragem que ela resolveu ficar neutra por recomendação de seus advogados poderia a JBS naquele momento há cinco anos atrás ter optado por figurar no polo ativo claro que sim poderia ter iniciado essa mesma arbitragem naquele momento claro que sim e o que ocorreria nessas duas hipóteses o regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado resolve o problema o artigo 6.2 cuida da conexão e determina a reunião dos processos tal qual as duas arbitragens dos dois minoritários foram reunidas e neste caso poderia a JBS nomear árbitro ainda que ela estivesse no polo ativo junto com os minoritários claro que sim senhores ministros o artigo 3.6 do regulamento da CAM estabelece expressamente que havendo mais de um requerente se eles não chegarem a um acordo quanto ao árbitro a ser indicado este então será indicado pelo presidente da B3 portanto ela ficou neutra porque quis o regulamento da CAM tem os devidos instrumentos para evitar a situação que nos encontramos hoje aqui e eles só não foram utilizados porque a JBS não quis pois bem a arbitragem dos minoritários avançou foram proferidas sentenças parciais reconhecendo inclusive a legitimidade desses minoritários para mover essa ação questão que insisto transitou em julgado eis que em silêncio a JBS inicia uma nova arbitragem contra os controladores com base no artigo 246 pergunta ela inclui os minoritários no processo ou dá ciência a eles não ela alerta a CAM que a causa dela é conexa com as arbitragens existentes e que portanto os processos deveriam ser reunidos também em mão de forma maliciosa ela espera a constituição do novo tribunal arbitral e só depois disso passa a sustentar a existência da elitipendência e vejam senhores ministros que curioso a JBS alega que como há dois tribunais diferentes não há como reunir as arbitragens e por isso é necessário extinguir a dos minoritários iniciada cinco anos antes com a participação dela agora senhores ministros quem permitiu a formação de dois tribunais quem deu causa ao problema a própria JBS que não informou a CAM a respeito da conexão impedindo a reunião das arbitragens num só tribunal e vejam o pedido curioso alegando a litipendência a JBS pretende a extinção do processo mais antigo senhores ministros nos milhares de casos que os senhores julgam aqui onde já se viu isso na hipótese de litipendência extingue-se sempre o primeiro sempre o processo posterior caso contrário violar-se inclusive o princípio do juiz natural é o que pretende aqui a JBS constituído um tribunal com a ciência dela ela opta por ficar inerte anos depois insatisfeita com o recurso que o concurso que o processo está tomando ela resolve escolher junto com seu acionista controlador um novo tribunal arbitral tendo ela acompanhado a constituição do primeiro arbitral tendo aberto mão de nomear árbitro e optado por permanecer inerte não pode ela pretender buscar um tribunal diferente tal qual há uma parte em processo judicial não é lhe permitido mudar de juiz quando não está gostando do rumo do processo não procede também a alegação da JBS de que sendo a legitimação dela ordinária e a dos minoritários extraordinária a ação proposta por ela prevaleceria e levaria a extinção da dos minoritários não há nenhum fundamento nenhum dispositivo legal que ampare tal pretensão muito ao contrário senhores ministros o parágrafo único do artigo 18 do CPC é claro iniciado um processo por substituto processual o substituído pode a qualquer momento ingressar no feito como assistente e se a JBS estivesse de boa fé é isso que ela deveria fazer passar a colaborar na arbitragem dos minoritários mais antiga mais avançada e com o tribunal constituído com a ciência dela e acompanhamento dela e aqui fica a pergunta a chave por que a JBS quer tanto uma arbitragem nova sem os minoritários com o tribunal novo na qual ela tem que arcar com os custos essa pergunta já deixa claro que a opção dela não tem muita explicação se não o interesse de ter um processo simulado entre ela e os seus controladores outra questão relevante é a discussão a respeito da realização de assembleia trata-se senhores ministros de uma clara cortina de fumaça senhores ministros a propositura da ação prevista no artigo 246 da lei das SA não depende de assembleia de acionistas a norma expressa a ação que depende de liberação da assembleia de acionistas é a prevista no artigo 19 basta olhar a norma no 159 está lá a referência necessidade da assembleia no 246 não existe tal exigência e a doutrina é unânime nesse ponto a prova de que não precisa de assembleia é que as arbitragens iniciadas pelos minoritários sem assembleia não foram extintas até agora bom agora vamos supor que a JBS estivesse agindo de boa fé e que ela realmente tivesse iniciado a segunda arbitragem por provocação da assembleia de acionistas poderia ela ter evitado esse problema mais uma vez sim bastava que ela tivesse alertado do acã da existência da conexão e a câmara aplicaria a regra do artigo 6.2 do regulamento reunindo a nova arbitragem com a dos minoritários mais uma vez ela poderia ter evitado o problema que nos traz aqui no dia de hoje e agora criado o problema por ela própria pretende como solução a extinção da ação dos minoritários sem qualquer previsão legal eu peço licença para terminar a minha sustentação citando um trecho do parecer do ministério público e um trecho da manifestação da amec abro aspas em relação ao parecer do ministério público portanto em relação a lites pendência a conexão e a continência não há dúvidas de que o procedimento prevento é o número 93 110 dos minoritários mais antigo mais amplo que o da companhia JBS iniciado como se demonstrou de forma insidiosa pelo controlador com o indisfarçável propósito de escapar de suas responsabilidades porque confessada pelos fatos ilícitos objeto do acordo de leniência celebrado com o ministério público federal fecho aspas manifestação da amec constante dos autos abro aspas seria totalmente ilógico que o legislador previsse mecanismo processual de legitimação do acionista minoritário buscando além de resguardar os interesses da companhia incentivá-lo a agir no interesse desta para na sequência permitir que a mesma companhia sob a orientação de seu acionista controlador o réu do mesmo procedimento pudesse com o início de um novo procedimento colocar fim àquela iniciativa senhores ministros pedindo desculpas pelo tempo da sustentação agradeço a atenção de vossas senhorias e confiante em que será negado provimento a ambos os conflitos suscitados muito obrigado muito obrigado doutor Fabiano Robalinho o senhor subprocurador geral da república deseja se manifestar vossa excelência tem a palavra doutor José Bonifácio senhor presidente senhor presidente prevenente relator senhoras ministras senhores ministros peço bem apenas para em adendo a manifestação do mistério público de a consta dos autos trazer uma questão de ordem pública que parece que não foi ventilada ainda no tema é que o conflito se coloca entre tribunais arbitrais compostos pela mesma câmara de arbitragem do mercado ora se o tribunal arbitral tem tem jurisdição e deve ser comparado se não por analogia mas pelo menos por paralelismo a uma justiça de primeira instância aqui haveria que se examinar se realmente é o caso de ter a competência ou superior ao justiça já que os dois tribunais arbitrais pertencem à mesma câmara do mesmo município de São Paulo é verdade é verdade que é um precedente citado que é o conflito de competência 111 230 que o tribunal admitiu a sua competência mas era um conflito entre o tribunal arbitral do centro de arbitragem e mediação da câmara de comércio Brasil Canadá que é situado em São Paulo e o conflito se colocava como um juiz de direito do Rio de Janeiro então nós teríamos conflitos entre juízes de estados diferentes subordinados a estados diferentes aqui todos estão subordinados todos estão no mesmo estado da federação e teriam digamos assim estariam sob a judição do tribunal de justiça de São Paulo era essa questão senhor presidente que eu queria colocar para o tribunal que não havia sido ainda levantado muito obrigado muito obrigado doutor José Bonifácio devolvo a palavra ao eminente relator presidente saúdo aqui os eminentes advogados que sustentaram e marcaram e diligenciaram com memoriais audiências de todas as partes doutor Caputo doutor Munhojo doutor Tepedino doutor Rubalinho agradeço a manifestação do doutor José Bonifácio procurador no sentido da incompetência do STJ suscitou essa questão de ordem pública segundo a sua excelência e já nem vou fazer o relatório senhor presidente vou dispensar o relatório os colegas já receberam o voto é grande mas no próprio parecer da procuradoria da lava do subprocurador acho que Antônio Carlos Martins Soares ele pugna pelo conhecimento não provimento segundo a última sustentação pelo conhecimento do conflito e a fixação da competência naquela primeira arbitragem ele vislumbra a possibilidade de conexão entre arbitragens como um painel arbitral fosse para dentro do outro como seria possível se fosse numa causa no juízo estatal aplicando-se os dispositivos do CPC sobre prevenção ele fala o anterior e nós vamos ver se a lei estabelece esse o critério de legitimação é quem chega primeiro e isso o voto trata eu acho que o eminente subprocurador doutor José Bonifácio não teve acesso a decisão liminar onde eu trato da competência vou repetir aqui agora já vi que é necessário repetir eu ia propor pularmos essa mas seria bom atacar aqui a questão da competência do próprio STJ então eu digo sobre essa preliminar de incompetência ou competência antes propriamente da questão meritória é coincidente na caracterização do conflito positivo ora suscitado mostra-se necessário tangenciar a competência do STJ para conhecer e julgar o presente incidente nos termos relatados cuida-se de conflito positivo de competência suscitado por J em função do sigilo eu estou evitando colocar o nome mas atribuindo os advogados dispensaram esse cuidado em que se aponta como suscitados o Tribunal Arbitral do Procedimento Arbitral 186 e o Tribunal Arbitral dos Procedimentos Arbitrais 93 de 2017 e 110 de 2018 ambos em trâmite perante a Câmara de Arbitrage do Mercado Arcan lá da B3 da Bolsa trata-se de conflito de competência entre tribunais arbitrários vinculados à mesma Câmara de Arbitragem na específica hipótese em que o correlato regulamento é absolutamente omisso em disciplinar a solução para o impasse criado entre os tribunais arbitrários que proferiram em tese decisões inconciliáveis entre si em procedimentos arbitrários que possuem pedidos e causas de pedir parcialmente idênticos controvertendo-se as partes apenas sob a amplitude de cada qual se haveria dependência parcial entre os feitos ou mesmo relação de continência tendo a presidência da Câmara reconhecido inclusive não ter atribuição para dirimi-lo segundo as disposições do regulamento lá da Câmara a questão guarda contornos absolutamente inéditos na jurisprudência do STJ sobretudo após o leading case no conflito de competência 111.230 já mencionado na tribuna e pelo eminente subprocurador julgado em 2013 cabendo ao relator do presente incidente que atua em delegação do colegiado da segunda sessão a quem compete dar a palavra final sobre o conhecimento e sendo o caso o julgamento do conflito de competência permitir o processamento do feito e por meio da adoção de medidas a cautelatória salvaguardar a tal deliberação tem-se em princípio competir ao STJ em atenção a sua função constitucional que lhe é atribuída no artigo 105.1 D da carta constitucional conhecer e julgar o conflito de competência entre os tribunais arbitrais eu faço menção aqui ao inciso a letra D do inciso 1 do 105 dispensa a leitura e prossigo em delimitação a esta atribuição constitucional do STJ na jurisprudência da segunda sessão tomando como premissa a compreensão de que a atividade desenvolvida no âmbito da arbitragem possui natureza jurisdicional reconhece a competência dessa corte de justiça para dirimir conflito de competência em que figura seja como suicidante seja como suicidado o tribunal arbitral é de suma importância registrar que não obstante a aceitação prevalente do cenário jurídico nacional do caráter jurisdicional da arbitragem sobretudo após a declaração de constitucionalidade da lei 9.307 pelo supremo tribunal por ocasião do julgamento daquela da S5206 isso foi em 2001 dúvidas remanesciam sobretudo no âmbito dessa corte de justiça se a equiparação do hábito ao juiz de fato e direito o colocaria na condição de órgão passível de protagonizar conflito de competência nos moldes definidos no artigo 66 do CPC e 105.1 dentro da constituição da república a partir do julgamento do Lidenquês o conflito de competência 111 230 relatora ministra Nancy Andrig julgado em maio de 2013 é possível afirmar que a segunda sessão estabeleceu o caráter jurisdicional da arbitragem reconhecendo ser possível a existência de conflito de competência entre juízo estatal e câmara arbitral a ser dirimido por esta corte de justiça esta conclusão decorre do reconhecimento de que o tribunal arbitral é despeito de não compor organicamente o poder judiciário deve ser compreendido na expressão abro aspas quaisquer tribunais a que a norma constitucional em questão 105.1 d se refere sobretudo porque tal como o judiciário resolve o conflito de interesses em definitivo com a aplicação da ordem jurídica esse julgado representou o verdadeiro divisor de água na jurisprudência dessa corte de justiça passando-se admitido o processamento no âmbito dessa instância especial dos conflitos de competência protagonizados por tribunal arbitral em confronto naquele caso com órgãos integrantes organicamente do poder judiciário e trago em mente aqui daquele mencionado conflito vou ler só o tópico primeiro a atividade desenvolvida no âmbito da arbitragem tem natureza jurisdicional sendo possível a existência de conflito de competência entre juiz estatal e câmara arbitral prosseguindo digo a questão que se coloca na hipótese dos autos é saber se seria possível a existência de um conflito de competência a ser dirimido pelo superior tribunal de justiça não entre tribunal arbitral e um órgão jurisdicional estatal mas sim entre dois tribunais arbitrais a esse propósito controvertem as partes suscitantes interessadas quanto a aplicação a hipótese dos autos do entendimento adotado no conflito de competência 113-260 de São Paulo julgado em 210 anterior portanto aquele líder em que mencionado o 11-230 em que a segunda ascensão por maioria de votos havia adotado a compreensão de que abro aspas em se tratando na interpretação de cláusula de compromisso arbitral constante de contrato de compra e venda o conflito de competência supostamente ocorrido entre câmaras de arbitragem deve ser dirimido no juízo de primeiro grau por envolver incidentes que não se inserem na competência do STJ conforme os pressupostos e alcance do artigo 101-D da Constituição sem olvidar que o leading case tinha como objeto o conflito de competências instaurada entre tribunal arbitral e órgão integrante da jurisdição estatal pode-se afirmar com segurança segundo penso seja pela conclusão adotada seja pelas questões enfrentadas nos votos vencedor e vencido os quais trataram em sua fundamentação do aludido conflito de competência 113-260 que o entendimento ali adotado afigurou-se efetivamente superado pela segunda sessão do STJ por ocasião do julgamento do conflito 111-230 como registrado a partir do julgamento do conflito de competência 111-230 a segunda sessão do STJ passou a reconhecer o caráter jurisdicional da arbitragem razão pela qual se pode afirmar que o tribunal arbitral está compreendido sim na expressão quaisquer tribunais contido no artigo 105-1d da constituição federal para bem evidenciar essa assertiva veja-se que o voto vencido proferido pelo eminente ministro Isabel Galotti ao se referir ao conflito de competência 113-260 adotou o entendimento de que ainda que fosse atribuído ao tribunal arbitral a natureza de jurisdição por equiparação não seria possível conhecer do conflito pelo STJ pois o tribunal arbitral não compõe a organização do poder judiciário afirmando esse propósito abro aspa tanto faz a divergência de entendimento dar-se entre dois árbitros o entre árbitro e juiz estatal em ambas as hipóteses não haverá conflito entre dois órgãos do poder judiciário e aqui eu vou até dispensar a leitura eu trago aqui o trecho grande do voto da ministra Galotti naquele processo no qual ela restou vencida mas dispenso a leitura os colegas já receberam o voto e prossigo a página 15 o voto vencedor proferido pelo eminente ministro Nancy Andrigue também fez menção ao conflito de competência 113-260 reiterando a compreensão de sua excelência antes vencida a respeito do caráter jurisdicional da arbitragem a ensejar a compreensão de que o conhecimento do conflito de competência em que figura o tribunal arbitral não ensejaria a ampliação indevida do rol constitucional de atribuições do STJ e também trago aqui o extenso trecho do voto da ministra Nancy Andrigue vencedor nesse conflito também estou dispensando a leitura os colegas tem condição e conhecimento anterior desse trecho da leitura do voto condutor prossigo a folha 17 cuja diretriz passou a nortear o julgamento dos conflitos de competência nesta corte de justiça que se seguiram ainda que a relatora tenha afirmado no final do voto que o entendimento adotado no conflito de competência 113 e 260 não impediria fosse reconhecido o conflito entre o juiz arbitral e o estatal ante o caráter jurisdicional do primeiro o que portanto não alargaria indevidamente o rol de competência do STJ definido no artigo 105 da Constituição Federal parece-me verdade que houve verdadeira superação do entendimento adotado naquele conflito 113 e 260 sobretudo porque como demonstrado os fundamentos dos votos prevalecentes nos julgados em cotejo são inconciliáveis entre si o voto vencido exarado pela eminente ministra Isabel Galotti segundo penso não deixa dúvidas a esse respeito nesses termos estabelecida a natureza jurisdicional da arbitragem tem-se que a segunda sessão do superior tribunal de justiça passou a reconhecer que o tribunal arbitral se insere indiscutivelmente na expressão quaisquer tribunais constante do artigo 105.1d da Constituição Federal é dizer segundo a compreensão adotada pela segunda sessão a redação constitucional não pressupõe que o conflito de competência perante o SDJ desse apenas entre órgãos judicantes pertencentes necessariamente ao poder judiciário podendo ser integrado também por tribunal arbitral neste último caso é possível vislumbrar a possibilidade de configuração de conflito de competência não apenas entre tribunal arbitral e órgão jurisdicional estatal como se reconheceu nos muitos casos que se seguiram referidos o lido em queijo eu faço menções aqui a conflito de competência 159.162 da ministra Galotti o 150.830 da minha relatoria o 157.099 ministro Buzzi relatora para acordo ministro Nancy mas também entre tribunais arbitrais prossigo eu como se dá na hipótese dos autos a ser dirimido em ambas as situações pelo Superior Tribunal de Justiça não há nessa medida como se admitir a subsistência de deliberações juridicionais exarada por tribunais arbitrais que se excluam mutuamente como se houvesse um vácuo no ordenamento jurídico negando-se as partes a definição do órgão arbitral efetivamente competente para resolver a causa posta em julgamento conferindo-lhes instrumento processual eficaz a esse propósito e manifesto o agravamento da insegurança jurídica desse modo compete ao SDJ a conhecer e julgar originariamente os conflitos de competência entre quaisquer tribunais leias tribunais de justiça dos estados do distrito federal tribunais regionais federais e tribunais arbitrais ressalvado o disposto no artigo 102.1 conflito entre tribunais superiores a ser julgado pelo supremo bem como entre o tribunal os mesmos antes referidos e juízes a eles não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos afastas assim qualquer possibilidade de um conflito de competência estabelecido entre tribunais arbitrais ser dirimido por um juiz de primeira instância independentemente da necessidade ou não da interpretação da cláusula compromissória arbitral situação aliás absolutamente inexistente no caso dos autos o qual além de não possuir atribuição legal constitucional a esse propósito não teria esse juiz de primeiro grau ainda que se valha de algum paralelismo entre a jurisdição estatal e arbitral relação de hierarquia ou de vinculação perante os tribunais arbitrais veja-se que a competência para julgar uma ação anulatória absolutamente restrita às hipóteses do artigo 32 da lei 9.307 o mínimo de executar a sentença arbitral não altera o fato indiscutível que o juiz singular não pode rever o mérito das decisões arbitrais não tendo no tribunal arbitral nenhuma subordinação ou vinculação perante o juiz de primeira instância o mesmo se diga em relação aos tribunais de segunda instância pela norma constitucional acima referida os tribunais de justiça dos estados e do distrito federal e tribunais regionais federais residualmente tem competência para dirimir conflito de competência entre juízos a ele diretamente vinculados diversamente os tribunais arbitrais em situação de conflito de competência ainda que se encontrem situados na mesma unidade da federação ou da mesma região não são vinculados a nenhum tribunal de justiça ou tribunal regional federal ainda que se utilize mais de uma vez mais uma vez do dito paralelismo entre as jurisdições arbitral e estatal importa reconhecer que se a redação constitucional não pressupõe que o conflito de competência perante o STJ desse a pena entre dois órgãos entre órgãos judicantes pertencentes necessariamente ao poder judiciário de todo descabido estabelecer qualquer vinculação do tribunal arbitral que não compõe organização do poder judiciário a qualquer órgão de primeira ou segunda instância deste poder estatal é de se estabelecer neste termo segundo penso a competência do STJ em atenção à função constitucional que lhe é atribuída pela carta magna para conhecer e julgar conflito de competência estabelecido entre tribunais arbitrais o caso dos autos guarda ainda uma particularidade os tribunais arbitrais suscitados na hipótese dos autos são vinculados à mesma câmara de arbitragem câmara de arbitragem do mercado órgão arbitral destinado à solução dos conflitos envolvendo participantes dos mercados regulados pela BMF Bovespa decorrente de relações societárias ou contratuais disciplinadas pela lei das ECA pelos estatutos sociais das companhias ou pelas normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capital em geral poder-se ia supor de modo assodado que a competência para dirimir o conflito de competência seria da própria câmara de arbitragem todavia no procedimento arbitral quem ostenta o poder jurisdicional é o tribunal arbitral devidamente constituído segundo a indicação das partes na formação do painel arbitral a câmara de arbitragem apenas administra o procedimento arbitral sem portanto deter nenhum poder jurisdicional para dirimir eventual impasse criado entre os tribunais arbitrais a ele vinculado que profiram decisões inconciliáveis entre si idealmente a solução para o conflito de competência entre tribunais arbitrais vinculados à mesma câmara de arbitragem já haveria de ser disciplinado e solucionado pelo regulamento da câmara de arbitragem do mercado o qual ao ser eleito pelas partes para dirimir seu conflito de interesse atenderia naturalmente ao princípio da autonomia de vontade norteador de toda e qualquer arbitragem todavia na específica hipótese dos autos o regulamento da câmara de arbitragem é absolutamente omisso em disciplinar a solução para o impasse criado entre os tribunais arbitrais que teriam proferido em tese decisões inconciliáveis entre si em procedimentos arbitrais que possuem pedidos e causa de pedido parcialmente idêntico tendo a presidência da câmara reconhecido justamente o presidente da câmara arbitral reconhecido justamente não ter atribuição para dirimi-lo segundo as disposições do regulamento registro-se a esse propósito que o regulamento em comento cinge-se a regular a possibilidade de reunir os feitos em caso de conexão desde que seja feito em momento anterior à constituição do segundo do tribunal arbitral e que haja concordância entre as partes a respeito da composição do tribunal arbitral constituído anteriormente circunstância na hipótese indiscutivelmente não verificadas não há como dito nenhuma disciplina regulamentar para solucionar eventual conflito de competência entre tribunais arbitrais vinculados a mencionada campo que no âmbito de cada procedimento venham a proferir deliberações excludentes entre si assim como se dá com a lei o regulamento de arbitragem nem sempre é capaz de antever todas as situações práticas que mereçam um regramento específico a fim de prevenir e principalmente solucionar eventual impasse daí advindo sobretudo em casos como retratado nos presentes autos de todo particular nesse contexto nesse contexto em conclusão da preliminar tem-se que competir ao STJ em atenção a função constitucional que lhe é atribuído pela carta magna conhecer e julgar o conflito de competência em tribunais arbitrais que ostentam natureza jurisdicional ainda que vinculados à mesma câmara de arbitragem sobretudo se a solução interna para o impasse criado não é objeto de disciplina regulamentar cabível portanto o presente incidente no item 2 eu vou tratar particularmente da demonstração da caracterização desse conflito de competência entre os tribunais arbitrais suscitados como é de sabência o conflito de competência figura-se caracterizada não apenas quando dois ou mais juízos de esfera diversa declaram simultaneamente competentes para julgar a mesma causa mas também quando sobre o mesmo objeto dois ou mais órgãos jurisdicionais testem deliberações excludentes entre si a hipótese dos autos retrata toda a evidência a configuração do conflito positivo de competência nessa última vertente de deliberações excludentes entre si passa-se para o fim de bem evidenciado a delimitar cronologicamente os fatos que antecederam os procedimentos arbitrais seus objetos e as decisões que em tese seriam conciliáveis entre si extraz dos autos que em 2017 o Ministério Público Federal celebrou acordo de colaboração premiada com administradores e executivos da J JSA da época entre os quais WJ controladores indiretos da J e acordo de leniência com a empresa JIF em virtude dos ilícitos confessados nos acordos acima referidos cuja celebração foi divulgada em comunicados ao mercado e fatos relevantes publicados pela companhia a BNDES participações acionista detentora de participação superior a 5% do capital social da companhia com fundamento no artigo 123 parágrafo único da lei 6.404 requereu em julho de 2017 a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para a deliberação das medidas a serem adotadas pela companhia contra os administradores ex-administradores e controladores envolvidos em tais ilícitos em especial a adoção das medidas incertas no artigo 159 246 da lei das sociedades anônicas então a primeira primeiro ato referente a tudo isso foi a convocação pelo BNDES par de Assembleia para tratar de ações dos artigos 159 e 246 da lei das S.A. isso em 2017 a Assembleia Geral Extraordinária foi convocada para o dia 1º de setembro de 2017 a fim de deliberar no que importa a controvérsia sobre 1º promoção pela companhia em até 90 dias da realização da AGE olha só termos da lei promoção pela companhia em até 90 dias da realização da AGE de ação de responsabilidade civil quanto ao administrador da companhia W e quanto aos ex-administradores da companhia JMB Flores F Francisco pelos prejuízos causados ao patrimônio em razão dos atos ilícitos confessados no âmbito do acordo de colaboração premiada e do acordo de leniência celebrado junto ao MPF nos termos do artigo 159 da lei 6.404 com o consequente impedimento das referidas pessoas e substituição do administrador com mandato ainda em vigor nos termos do parágrafo segundo desse mesmo artigo 2 promoção pela companhia em até 90 dias da realização da AGE de ação de responsabilidade civil contra os seus acionistas controladores nos termos do artigo 246 da lei 6.404 pelos prejuízos causados ao seu patrimônio em razão dos atos ilícitos confessados no âmbito do acordo de colaboração premiada e do acordo de leniência celebrados pelo Ministério Público então o BNDES deu a partida convocando a Assembleia para as duas ações e já mencionando o impedimento dos administradores e controladores registro-se que poucos dias antes da data prevista para a realização da AGE que foi marcada para 1º de setembro de 2017 em 19 de julho de 2007 menos de dois meses antes o senhor OJ AVJ adquiriu o lote de mil ações no valor de 8 mil reais conferindo-se assim a condição de acionista minoritária todas as páginas estão marcadas aqui BNDES participações antevendo a existência de conflito de interesses requeriu medida cautelar pré-arbitral perante a Justiça Federal após não obter êxito perante a Comissão de Valores Imobiliários para interromper o prazo para a convocação da AGE a fim de que com base no artigo 115 da Lei das Sociedades Anônimas parágrafo 1º fosse obstado o exercício de voto da FB sucedida posteriormente pela JIF bem como dos bancos original e original agronegócio para deliberar sobre as medidas de responsabilização acima referidas no âmbito da Justiça Federal concluiu-se que pela suspensão da Assembleia concluiu-se pela suspensão da Assembleia Geral Extraordinária até que o conflito fosse analisado em definitivo no âmbito da arbitragem ajustada interessante notar que a sentença arbitral proferida no procedimento arbitral 94 de 2017 esse procedimento foi destinado a dirimir a possibilidade ou não dos controladores da JSA e de exercer o voto na AGE fez constar então a decisão desse procedimento fez constar em seu relatório na ocasião que o acionista minoritário o senhor J.A.V.J. também requeriu tutela de urgência com o mesmo fim o de impedir a votação dos controladores na AGE segundo a linha noticiada o pedido foi indeferido e o senhor J.A.V.J. desistiu do recurso de apelação diante da instauração do presente procedimento arbitral o que foi homologado em decisão monocrática está mencionada a página aqui não obstante pelo que se extrai dos autos antes mesmo da instauração do procedimento noventa e quatro esse que não aceitou o pedido desse minoritário não obstante pelo que se extrai dos autos mesmo antes da instauração do procedimento arbitral noventa e quatro cujo requerimento deu-se em onze de nove de 2017 o senhor J.A.V.J. e a associação de investidores minoritários em dezesseis de oito de 2017 requereram a instauração do procedimento arbitral que teve o número noventa e três de dezessete objeto hoje de exame tendo por propósito com base no artigo 246 da lei de sociedades anônimas obter a reparação de todos os danos causados da J.A.V.J. por abuso de poder de controle em razão dos supostos ilícitos confessados pelos controladores em acordo de delação promiada esse procedimento registra-se foi promovido contra J.A.V. participações J.A.V. investimento banco original banco original do agronegócio Pinheiro fundo de investimento Z.M.F. participações J.A.M.B. W.M.B. e a própria J.A. a companhia em relação a J.A. em atenção ao fato de que o demandante promoveu ação e legitimidade extraordinária no caso na defesa dos interesses da própria J.A.V.J. idêntico objeto causa de pedido e pedidos foi requerida a instauração de procedimento arbitral agora de número 110 de 2018 em 15 de 6 de 2018 por S.I.F. tal investimento no exterior fundo cujo início das atividades deu-se em 11 de 6 de 2018 então esse fundo iniciou suas atividades em 11 de 6 de 2018 depois da convocação da Assembleia Suspensa também na qualidade de acionista minoritário a título de esclarecimento SPS fundo de investimento no exterior adquiriu a participação acionada da J.A.B.S. em 14 de 6 de 2018 é dos autos que em 27 de setembro de 2018 o presidente da Câmara de Arbitragem por força da competência que lhe é atribuído pelo regulamento decidiu reunir os dois procedimentos o do sócio minoritário J.A.V. e dessa desse fundo que se constituiu em 2018 para julgamento conjunto pelo Tribunal Arbitral por primeiro constituído que contou com assentimento das partes fundamental para a reunião de arbitragem o Tribunal Arbitral do procedimento Arbitral 93 e 110 em 7 de 7 de 2020 proferiu sentença parcial arbitral definindo os seguintes pontos preliminares então controvertidos declara que a J.A.B.S. esse fundo e sócio minoritário são parte legítima nos presentes procedimentos aí faz diversas afirmações de ponto controvertido no item F bota declara que a pretensão indenizatória aduzida pelos requerentes em relação à incorporação da companhia Bertin está dentro do limite da demanda conforme estabelecido no termo de arbitragem registre-se que em relação ao primeiro ponto em destaque o item A em que se reconhece a legitimidade ativa dos requerentes dos procedimentos arbitrais 90 e 110 a parte interessada argumenta em que em razão do não ajuizamento de qualquer ação anulatória por parte da J.A.B.S. no prazo de 90 dias essa sentença arbitral que reconhece a sua legitimidade ativa teria feito coisa julgada como se parte fosse sem embargo dessa afirmação é preciso registrar que o presente conflito de competência não se refere como sugerem os interessados a esta sentença parcial arbitral a qual reconheceu a sua legitimidade extraordinária para promover a ação de responsabilidade com base no artigo 246 da lei das sociedades anônimas contra os controladores da companhia J.A. As deliberações arbitrais excludentes entre si que são objeto do presente conflito de competência refere-se conforme será demonstrada as decisões posteriores a esta relativas à prevalência dos efeitos da coisa julgada da decisão a ser proferida no procedimento arbitral intentado pela J.A. em legitimidade ordinária após a autorização assemblear obtida e a subsistência do interesse de agir dos procedimentos arbitrários anteriores pois bem retomando a cronologia dos fatos somente em 21 de janeiro de 2020 o Tribunal Arbitral do procedimento Arbitral 94 de 2017 definiu que a J.A. a companhia está impedida de exercer seu direito de voto na Assembleia Geral Extraordinária a ser designada para o fim de deliberar sobre as medidas a serem tomadas pela companhia quanto os administradores ex-administradores e controladores envolvidos em tais ilícitos descritos nos acordos entabulados pelo MPF em especial a adoção das medidas dos 159 e 246 da lei de sociedades anônimas não poderá contar com a participação da empresa J.A. Em 30 de 10 de 2020 a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia aprovou segundo o quórum legal o ingresso de ação de responsabilidade em face de W EJ ex-administradores da companhia e do controlador direto ou indireto da companhia na forma dos artigos 159 e 246 da lei 6.404 bem como o ingresso da ação de responsabilidade em face de F C de O e F de A S ex-administradores da companhia na forma do artigo 159 da lei das S.A. Ficando rechaçado a esse propósito decidiu a companhia ficando rechaçado a esse propósito a participação da companhia J nos procedimentos arbitrários em curso CAM 93 e 110 folhas 1,9 e 4,7 dos autos em 27 de janeiro de 2021 a J companhia promoveu requerimento de instauração de procedimento arbitral de número 186 nos exatos termos da autorização assemblear acima referida após a constituição do tribunal arbitral do procedimento arbitral CAM 186 e 9 do 6 de 2021 a companhia J em 28 do 7 de 2021 requereu no bojo dos procedimentos arbitrais lá do 93 dos 110 os anteriores em que atua como interveniente a extinção de tais feitos sob a alegação de cessação da legitimidade extraordinária e eu vou depois discutir se a cessação porque para cessar ela tinha que ter sido competente tem que ter sido legitimada e eu vou chegar lá a alegação de cessação da legitimidade extraordinária e do interesse de agir dos requerentes em virtude da instauração do procedimento arbitral requerido pela própria companhia em legitimidade ordinária para a ação prevista no 246 com idênticos pedidos e causa de pedir o tribunal arbitral dos procedimentos arbitrais 93 e 110 em 16 de 11 de 2021 por maioria de votos indeferiu o pedido efetuado pela companhia de extinção dos feitos reconhecendo pois inexistir prevalência do conflito 186 sobre aqueles inexistir perda superveniente de legitimidade extraordinária ou de interesse de agir dos acionistas minoritários em virtude da instauração daquele procedimento CAM 18621 bem como de sujeição da companhia J aos efeitos da coisa julgada formada nas arbitragens 93 e 110 das quais não foi parte devido a atuação dos seus substitutos processuais eu trago aqui pela relevância eu reproduzo a parte dessa fundamentação adotada eu só vou ler as partes destacadas ele está alegado a prevalência do conflito item 109 página 27 assim a ideia de que a ação de responsabilidade contra o controlador caberia a jota e portanto prevaleceria sobre os presentes arbitrais e a contralergem pois a lei determina em seu artigo 246 que essa ação cabe aos acionistas então basicamente trago a transcrição dessa longa decisão daquela câmara arbitral naqueles procedimentos iniciais nos dois procedimentos juntos os colegas já receberam são três páginas nessa decisão e eu estou avançando para a página 30 do voto dizendo em paralelo em 7 de outubro de 2021 o acionista minoritário JAVJ e aquele fundo SIF na qualidade ainda de terceiro requeriu a anulação do procedimento CAM 186 em razão da existência de procedimentos arbitrários 93 e 110 que a eles são anteriores e subsidiariamente habilitação e suspensão do procedimento 186 perante o presidente da Câmara a presidência da Câmara de Arbitrage após admitir o ingresso dos terceiros no feito a de referendo no Tribunal Arbitral CAM 186 21 reconheceu abro aspas ser incompetente para proferir decisão a respeito na nulidade dos atos processuais e suspensão da arbitragem tendo em vista um a ausência de previsão regulamentar e dois em especial o caráter jurisdicional das deliberações folhas 2494 em 14 de janeiro de 2022 o Tribunal Procedimento Arbitral CAM 186 por sua vez reconheceu a prevalência deste procedimento sobre os procedimentos arbitrários 93 e 110 sobretudo ante o exercício da legitimidade ordinária da companhia que somente pôde atuar após a deliberação assemblear não havendo que se falar inércia de sua parte sendo certo que a vindoura à sentença arbitral produzirá os efeitos da coisa julgada sobretudo contra a pretensão indenizatória vinculando a companhia seus acionistas ex-administradores e sociedade controladora devendo ser respeitada quanto aos seus limites objetivos e subjetivos eu trago aqui na sequência também essa decisão no procedimento 186 no último procedimento grande estou deixando de fazer a leitura os colegas também são cinco páginas de decisão e os colegas têm o texto e os advogados sabem do do teor da decisão aí eu finalizo aqui a colidência entre as deliberações é manifesta efetivamente verifica-se de seu teor que o tribunal arbitral do procedimento CAN 186 o último de modo expresso reconheceu a prevalência dos efeitos da coisa julgada da sentença arbitral que vier a ser ali proferida a respeito da responsabilidade civil dos controladores administradores e ex-administradores com esteio nos artigos 159 e 246 pelos danos advindo dos ilícitos indicados no acordo de delação premiada e leniência celebrados com o MPF sobrepondo-se inclusive ao que vier a ser decidido caso não venham a ser extintos nos procedimentos arbitrais 93 e 110 os quais indiscutivelmente cuidam da responsabilização pelos mesmos fatos reconheceu o tribunal arbitral CAN 186 inclusive o esvaziamento da legitimidade extraordinária exercida pelos acionistas minoritários pelo ajuizamento da ação pela própria companhia sobretudo porque não houve inércia da legitimada ordinária e porque seria indispensável a autorização assemblear pressuposto não observado pelos acionistas minoritários por sua vez o tribunal arbitral dos procedimentos arbitrais 93 e 110 contrariamente decidiu que o feito ali em tramitação não deixaria de subsistir pelo ajuizamento posterior da ação de responsabilidade pela companhia produzindo efeitos de coisas julgadas às partes inclusive a companhia J substituída processual compreendeu que a ação de responsabilidade dos controladores consteio no 246 da lei 6.404 promovida pelos acionistas minoritários não pressupõe autorização assemblear tampouco a constatação de inércia por parte da companhia que é titular do direito do cotejo das decisões proferidas nos tribunais arbitrais suscitados é de se reconhecer inequivocamente a prolação de deliberações diametralmente opostas e inconciliáveis entre si a caracterizar conflito de competência a ser dirimido por esta corte de justiça aqui começa o exame do mérito deslinde da controvérsia de competência exame do tratamento ofertado pela lei 6.404 quanto a legitimidade para a ação social de responsabilidade do administrador e do controlador com atenção às particularidades próprias da arbitragem e eu digo a questão controvertida no presente conflito apresenta-se complexa não se podendo valer simplesmente por exemplo da regras de litispendência conexão ou continência estabelecida no código do processo civil a exemplo do que consta do parecer do doutor subprocurador que está escrito nos autos que sustentou a prevenção e a anterioridade como critério de fixação de competência sobretudo porque o acto não se encontra necessariamente adestrito ao procedimento estabelecido na lei adjetiva civil e não existir no regramento legal algum que determine genericamente sua aplicação nem sequer subsidiária a arbitragem aliás a lei de arbitragem nos específicos casos que preceitou a aplicação do diploma processual assim o faz de maneira expressa o procedimento arbitral é regido nessa ordem pelas convenções estabelecidas entre as partes litigantes o que se dá tanto por ocasião do compromisso arbitral ou da assinatura do termo de arbitragem como no curso do processo arbitral pelo regulamento do tribunal arbitral eleito e pelas determinações exaradas pelo árbitro não bastasse tal constatação não se pode ouvidar principalmente que as regras de conexão de competência estabelecido no CPC afiguram-se inaplicável a hipótese dos autos por representar a própria frustração de preceito de preceito de arbitragem segundo o qual a escolha do painel de árbitros é feito pelas partes litigantes pode-se antever de modo muito claro que a reunião entre os feitos cogitada pelo parquê federal no mencionado parecer e refutada porém por ambas as partes litigantes que postulam cada qual sob fundamentação diversa a extinção de um dos procedimentos em comento ensejaria descabida imposição de submeter uma das partes ao julgamento de um tribunal arbitral cuja composição não foi por ela escolhida em clara afronta aos artigos 13 e 19 da lei 9.307 como anotado é fato indiscutível que os procedimentos arbitrais em exame sejam aqueles promovidos pelos acionistas minoritários em legitimação extraordinária na defesa dos interesses da companhia seja aquele intentado pela companhia J em legitimação ordinária tem por propósito apurar a responsabilidade civil dos controladores com base no 246 da lei de sociedades anônimas pelos danos advindo dos ilícitos indicados nos acordos de delação premiada e leniense estabelecidos com o MPF é fato incontroverso também que o procedimento intentado pela companhia mostra-se mais amplo no que alude a responsabilidade civil dos administradores e ex-administradores com base no artigo 159 da lei de sociedades anônimas pelos mesmos fatos ali indicados especificamente sobre a responsabilidade civil dos controladores com base no 246 da lei 6.404 no que reside a controvérsia propriamente contra a extensão dos efeitos os interessados minoritários J AVEJ e o fundo aduzem que seus procedimentos arbitrais 93 e 110 seriam mais amplos que o procedimento arbitral 18621 posteriormente promovido pela companhia J na medida em que este não cuidaria da incorporação da Bertin S.A. um dos fatos contidos no acordo de delação premiada essa assertiva contudo não encontra respaldo nos autos pois de acordo com as alegações iniciais apresentadas pela companhia J no procedimento 18621 embora não identificado no primeiro momento prejuízo da lei advindo a companhia expressamente fez constar que os fatos relativos à incorporação da Bertin constam dos acordos de colaboração em seus anexos razão pela qual a companhia J se reserva o direito ao longo da instrução criminal e principalmente por ocasião da especificação de provas detalhar pedidos de indenização para a hipótese de serem constatados eventuais danos à companhia J pela relevância transcrevo o trecho das alegações iniciais apresentadas pela companhia J no procedimento 186 os colegas têm em mãos esse trecho dispenso a leitura e prossigo as folhas 38 resta evidenciado portanto que o fato atinente à incorporação da Bertin mencionado nos ilícitos confessados pelos controladores por ocasião do acordo de delação premiada de leniência com o MPF é também objeto de apuração e eventual responsabilização civil no procedimento arbitral requerido pela companhia saliente-se mais uma vez não ser apropriado valência de requisitos formais estabelecido no CPC para uma petição inicial com a capitulação própria dos pedidos aplicando-se as alegações iniciais apresentadas no âmbito da arbitragem na qual não se exigem tais formalidades o argumento pedido pelos interessados portanto não se mostra idônio para subsidiar a tese de que os procedimentos arbitrais 93 e 110 quanto a responsabilização dos controladores com base no artigo 246 seria mais amplo e sendo anterior deveria prevalecer sobre o procedimento 186 diversamente sobressai demonstrada a identidade de causa dos procedimentos arbitrais em exame no tocante à responsabilização de controladores sobretudo em se considerando que eles têm em comum o propósito de defender os mesmos interesses e direitos da companhia sendo os primeiros 93 e 110 promovidos em legitimação extraordinária e o segundo em legitimação ordinária no mais é certo que o procedimento can 186 mostra-se mais amplo que os procedimentos arbitrais 93 e 110 na medida em que fundado como visto também no artigo 159 objetivando-se pelos mesmos fatos a responsabilização não só dos controladores mas também dos administradores e ex-administradores em se tratando por de ações que no ponto em comum busca a responsabilidade civil dos controladores com base no 246 em razão dos mesmos específicos fatos ilícitos confessados lá pelo MPF apresenta-se de todo de cabido supor que dois ou mais órgãos jurisdicionais diversos poderiam ter competências simultâneas para delas conhecer e julgar a ensejar como se dá na hipótese dos autos a prolação de deliberações excludentes entre si esse impasse no âmbito da jurisdição estatal não teria maiores repercussões já que o juízo competente seria o mesmo em qualquer circunstância caso a legitimidade extraordinária fosse exercida adequadamente o que conforme se demonstrará não se deu na hipótese dos autos o substituído processual atuaria caso assim pretendesse como assistente elitico-social ou outra figura de intervenção submetendo-se ao juízo pré-determinado pelas regras legais e constitucionais de competência essa lógica contudo não se aplica à arbitragem com substância preceito base lá da arbitragem a prerrogativa das partes de escolher livremente os hábitos que julgarão seus conflitos de interesse como manifestação da autonomia privada e confiança das partes contratantes na arbitragem é o tribunal arbitral cuja composição foi livremente escolhida pelas partes que se conecta à causa posta a eficácia subjetiva da vindoura à sentença arbitral legitima-se justamente na confiança depositada pelas partes não apenas na câmara de arbitragem eleita para dirimir o litígio mas principalmente nos específicos e determinados árbitros escolhidos em comum acordo para o julgamento da causa desse modo como já antecipado mostra-se inviável no âmbito da arbitragem promover simplesmente a reunião entre os feitos impondo-se indevidamente a uma das partes o julgamento por um tribunal arbitral cuja composição não foi por ela eleita ou tampouco consentida o deslindo da questão objeto inclusive das deliberações contrárias entre si expedidas pelos tribunais suscitados passa necessariamente pelo detido exame do tratamento ofertado na lei 6.404 microsistema regente da matéria no tocante a legitimidade ordinária da companhia e a legitimidade extraordinária dos acionistas minoritários para promover a ação de responsabilidade dos controladores em cotejo com substrato fático dos presentes autos a esse propósito registra-se também que a matéria afeta a legitimidade tal como concebida pela lei 6.404 ao ser transportada a arbitragem de modo algum cogitada pelo legislador à época de sua edição deve ser analisada com maior cautela adaptando as suas particularidades no que reside entre outras a indispensável necessidade de as partes sobre as quais recairão os efeitos da coisa julgada material elegerem ou aquecerem com a escolha dos árbitros na hipótese em exame de um lado temos procedimentos arbitrais promovidos por acionistas minoritários cuja condição de sócio foi adquirido somente após os próprios fatos que deram origem à pretensão reparatória da companhia em legitimação extraordinária a despeito das providências anteriormente levadas a efeito pela titular do direito que é a companhia em especial a convocação de assembleia geral com eficiente neutralização dos riscos de interferência dos controladores destinadas justamente a deliberar sobre a responsabilização não só dos controladores como também dos ex-administradores e administradores atuais consignam-se inclusive que por deliberação assemblear sem a participação dos controladores a companhia titulada o direito em discussão e portanto sobre quem recairá os efeitos da coisa julgada não assentiu com a arbitragem já em andamento tampouco com os árbitros ali escolhidos de outro lado apresenta-se o procedimento arbitral instalado pela própria companhia em legitimação ordinária promovido tempestivamente dentro dos três meses da deliberação assemblear e nos exatos termos em que se deu a deliberação sem a participação dos controladores com escolha em comum acordo com a parte adversa dos árbitros integrantes do painel arbitral pois bem em reagração de reparação de danos causado ao patrimônio social por atos de administradores assim como dos controladores deverá ser proposta em princípio pela companhia diretamente lesada que é naturalmente atitulado direito material em questão esse é o sistema da lei efetivamente a chamada ação social de responsabilidade civil dos administradores ou controladores deve ser promovida prioritariamente pela companhia lesada ação social a lei 6.404 tratou de forma pormenorizada a respeito da responsabilização dos administradores em seu artigo 159 o qual de acordo com a autorizada doutrina e com os tenhos julgados dessa corte de justiça comporta aplicação extensiva à responsabilização dos controladores prevista naquele artigo 246 ainda que se possa estabelecer algum temperamento considerado as suas particularidades e finalidades registra-se desde já que a inércia da companhia constitui a toda evidência o substrato da ação dos acionistas minoritários em legitimação extraordinária ao tratar da ação social de responsabilidade civil dos administradores o artigo 159 preceituou competir a companhia mediante prévia deliberação assemblear a ação de responsabilidade civil contra o administrador pelos prejuízos causados ao seu patrimônio o parágrafo terceiro do artigo 159 autoriza qualquer acionista a promover a ação se após a autorização da AGE a medida judicial não for proposta no prazo de três meses contada da deliberação assemblear por sua vez o parágrafo 4 do artigo 159 dispõe que ainda que a assembleia geral delibere pela não propositura da ação a ação poderá ser manejada por acionistas que representem 5% do capital pelo menos do capital social aí é o que se extrai do artigo 159 eu trago a literalidade da norma e prossigo como adiantado autorizada doutrina reputa aplicável extensivamente o artigo 159 a ação social de responsabilidade civil dos controladores que de igual modo objetiva a recomposição do patrimônio social da companhia titular do direito considerada a concisão da redação do artigo 246 da lei 6404 o qual se limitou a estabelecer a obrigação da controladora de reparar os danos da companhia do que ressai inequívoco a legitimidade ordinária da companhia lesada e a legitimidade extraordinária por evidente dos acionistas que representam 5% do capital social ou de qualquer outro acionista desde que preste calção pelas custas e honorários em caso de procedência a estabelecer a previsão do prêmio de 5% em favor do autor em caso de procedência e eu trago aqui ao comentar o artigo 159 a lição do professor Modesto Carvalhosa nesse sentido da extensão da disposição do artigo 159 também a hipótese do 246 da lei de sociedade na mesma compreensão trago a lição da professora Ana Frazão no mesmo sentido estou dispensando a leitura isso na página 43 destaque-se prossigo eu a esse propósito que essa corte de justiça em duas ocasiões adotou com uma das razões de decidir a aplicação extensiva dos parágrafos terceiro e quarto do artigo 159 para adequado atendimento da legitimidade do acionista para promover a ação social de responsabilidade do controlador para que fique bem delimitada a matéria decidida naqueles casos ali discutiu-se a legitimidade do sócio minoritário que descrevendo em sua inicial prejuízo ao patrimônio social por atos praticados pelos controladores deduziu a ação individual prevista no parágrafo sétimo do artigo 159 da lei 6.404 postulando a reparação de danos indiretos a si reconheceu-se como dito nas palavras do relator originário ministro João Otávio Noronha após menção à doutrina acima indicada que não sofrendo prejuízo direto aquele acionista não tem legitimidade para ação individual não preenchendo os requisitos dos parágrafos terceiro e quarto do artigo 159 da lei 6.404 o acionista não tem legitimidade para ação social diz o voto aqui do ministro Noronha por oportuno destacam-se também os fundamentos adotados pelo ministro Raul Araújo redator para o acordo daquele processo que acompanhando sua excelência também acentuou a aplicação extensiva do artigo 159 para ação social de responsabilidade dos controladores nos seguintes termos eu faço aqui a transcrição do trecho importante do voto do ministro Raul e da emenda do julgado que foi no recurso especial 1.214.497 prossigo a página 46 na mesma ocasião com o mesmo desfecho foi julgado o RESP 1.207.956 também relatou o ministro Noronha relatou para o acordo o ministro eminente ministro Raul que participa do julgamento os interessados argumentam no ponto que a ação de responsabilidade do 246 da lei 6.404 poderia ser promovida pelos acionistas minoritários independentemente de autorização assemblear justamente para evitar que os controladores com claros interesses em conflito pudesse interferir na votação e impedir a promoção de medidas destinadas a sua responsabilização o fundamento do argumento possibilidade de conflito de interesse a interferir na deliberação assemblear no caso dos autos por si mostra-se absolutamente insubsistente pois como visto o BNDES acionista minoritário detentor de mais de 5% do capital social e com a correspondente representatividade que a lei lhe confere já havia exercido o direito de convocar a Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre as medidas judiciais a serem tomadas contra os administradores e controladores valendo-se inclusive de medidas judiciais e arbitrárias para obstar a participação dos controladores o que efetivamente ocorreu não bastasse tal conclusão suficiente em si para rechaçar a alegação deve-se consignar que a ação social do acionista minoritário ainda que passivo de ser exercida individualmente nas condições estabelecidas na lei somente poderá se dar após a configuração da omissão da companhia e promover a ação social de responsabilidade do controlador no exercício da legitimidade extraordinária subsidiária a deliberação da companhia para promover a ação social de responsabilidade do administrador do controlador dá-se indiscutivelmente por meio da realização da Assembleia Geral a caracterização da inércia da companhia depende pois da deliberação autorizativa e passados três meses a titular do direito lesado não ter promovido a medida judicial arbitral ou arbitral cabível ou mesmo da deliberação negativa do que só então é possível cogitar na abertura da via da ação social o ticíngule retoricamente os interessados põem discreto sobretudo em razão da possível ingerência dos controladores no exercício do seu poder de voto a iniciativa da companhia para convocar a Assembleia para deliberar sobre a responsabilização destes uma vez convocada a própria deliberação autorizativa tal preocupação de fato mostra-se meramente retórica pois no caso por iniciativa de acionista minoritário detentor de mais de 5% do capital social cuja representatividade é qualificada pela área de regência não apenas provocou a convocação da Assembleia Geral como a votação foi favorável à responsabilização dos controladores e administradores por meio de ação a ser promovido pela companhia o que se efetivou também no prazo legal dentro dos 90 dias previstos na lei a despeito da insubstância do argumento a lei 6.404 não deixa ao alvedrio do poder de controle como sugere os interessados a convocação da Assembleia Geral como se tal providência pudesse ficar a lei a iniciativa dos acionistas minoritários os acionistas minoritários na forma da lei tem a sua disposição entre outras garantias destinadas justamente a fiscalizar a gestão do negócio e o controle exercido o direito de promover a convocação da Assembleia Geral sobretudo para casos que guardam manifesta gravidade como é o caso tratado nos autos eu trago aqui o artigo 123 do da lei de SSA transcrito estou dispensando a leitura é indiscutível prossigo ao final da página 48 assim que a lei também põe à disposição dos acionistas minoritários a possibilidade de provocar a convocação de Assembleia Geral extraordinária para deliberar sobre a responsabilização dos administradores dos controladores para que a companhia exerça prioritariamente como titular do direito lesado seu direito de ação ação útil e universo de suma importância considerar ainda em relação ao aumentado risco dos controladores interferirem na própria deliberação assemblear no caso dos autos absolutamente neutralizado pelas medidas levadas a efeito pelo acionista minoritário BNDES a lei põe à disposição dos acionistas minoritários na forma ali discriminada a possibilidade de ajuizar a ação social aqui segundo penso é preciso fazer uma interpretação concentrada com os artigos 159 246 da lei de sociedades anônima tal qual já se posicionou esta corte de justiça no julgamento acima referido com um pequeno ajuste em sendo a deliberação autorizativa a deliberação assemblear autorizativa caso a companhia não promova a ação social de responsabilidade dos administradores e controladores nos três meses subsequentes qualquer acionista pode promover a ação social ou de símbolo se a assembleia deliberar por não promover a ação social seja de responsabilidade do administrador seja do controlador acionista que representam 5% pelo menos do capital social poderão promover a ação ou de símbolo tem-se todavia que nessa última hipótese no caso de assembleia deliberar por não promover a ação social em se tratando de responsabilidade do controlador seria dado também a qualquer acionista com base no parágrafo primeiro a do artigo 246 promover a ação social singular desde que preste calção pelas custas e honorárias devidos no caso de vir a ser ação julgada improcedente em todo e qualquer caso portanto a ação social de responsabilidade do administrador ou controlador por acionista minoritário ou de símbolo em legitimação extraordinária por ser subsidiária depende necessariamente da inércia da companhia titular do direito lesado que possui legitimidade ordinária e prioritária no ajustamento da ação social o professor José Carlos Barbosa Moreira em seu insuperável apontamento para um estudo sistemático da legitimação extraordinária valendo-se justamente da ação de responsabilidade social então regida pelo decreto 26 e 27 de 40 teceu valiosas e sempre atuais considerações a respeito eu vou ler só o trechozinho destacado no voto dos colegas na página 50 ação de responsabilidade civil contra o diretor de sociedade por ações pelos prejuízos causados ao seu patrimônio compete a própria sociedade mas se esta não a propuser dentro de seis meses naquele decreto era seis meses não três a contada primeira assembleia geral ordinária qualquer acionista ficará habilitada a promovê-lo a legitimação do acionista é igualmente extraordinária pois titular de crédito se existe é apenas a sociedade pode aquele no entanto agir por si sem que esta figure no processo prossigo ressai claro portanto que enquanto não superado o prazo legal para que a companhia promova a ação de responsabilidade social dos administradores e controladores três meses contados da deliberação autorizativa na assembleia os acionistas minoritários ainda não ostentam legitimidade para promover a ação social o de símbolo a ação promovida antes desse termo como adverte o eminente processualista que eu tive a honra de ter como examinador no concurso da magistratura no Rio carece de regularidade por fulminar em tótono contraditório segundo a relação jurídica posta na hipótese dos autos como detalhadamente demonstrado a companhia antes do mesmo do requerimento de instauração da arbitragem pelos acionistas minoritários aqui interessados já havia publicado edital de convocação para deliberar justamente sobre medidas judiciais ou arbitrais de responsabilização civil contra os controladores administradores e ex-administradores por aqueles fatos narrados ao MPF é preciso registrar que tal providência publicação de edital de convocação para deliberar sobre as medidas de responsabilização decorreu tal como estabelece a lei de regência da iniciativa levada a efeito pelo BNDES acionista detentor de participação acionária superior a 5% do capital social da companhia com indiscutível representatividade do interesse dos sócios minoritários a Assembleia não se realizou de modo imediato em razão da medida cautelar pré-arbitral e posteriormente de instauração de arbitragem tentadas pelo BNDES justamente destinadas a preservar a idade da votação afastando-se do conflito de interesse que se daria pelo exercício do direito de voto pela controladora J a par da atuação do BNDES com indiscutível representatividade do interesse dos minoritários obtendo êxito na convocação da Assembleia extraordinária para deliberar a respeito das providências a serem tomadas para responsabilização de administradores e ex-administradores sem que esses últimos dela participassem os horas interessados o minoritário JAVJ e o fundo nesse interregno adquiriram reduzida participação acionária e nessa qualidade promoveram o procedimento arbitral arvorando-se na defesa de interesses e direitos da companhia em substituição processual veja-se que a própria condição de acionista minoritário dos horas interessados deu-se não só em momento posterior aos próprios atos ilícitos confessados no acordo de colaboração premiada com o MPF e outros acordos cuja celebração foi divulgada em comunicados e fatos relevantes mas inclusive quando já publicado o edital pela companhia para compor com vocação da Assembleia destinada a deliberar sobre aquelas providências de responsabilização nesse contexto guarda a verossomilhança argumentação expedida pela suscitante de que a instauração dos procedimentos arbitrais promovidos pelos horas interessados minoritários a pretexto defender os interesses e direitos da companhia no exercício da legitimação extraordinária tem por propósito imediato na verdade o recebimento do prêmio estabelecido no 246 não há aqui nenhuma censura quanto ao ajuizamento dessa ação do artigo 246 pelo acionista minoritário com a finalidade indireta de recebimento de tal prêmio até porque é a lei que assim estabelece todavia a promoção dos direitos e interesses da companhia há de ser o móvel imediato da ação social de responsabilidade dos controladores promovidos individualmente pelo acionista condicionada como visto a inércia da companhia o que na hipótese dos autos não se verificou a questão como demonstrada reside na impossibilidade de a companhia exercer diretamente o seu direito de ação a despeito de adotar todas as providências necessárias a esse propósito especialmente no âmbito da arbitragem em que a escolha dos árbitros é direito fundamental daqueles que se submeterão aos efeitos da coisa julgada que ali será formada sem incorrer em nenhum comportamento que possa caracterizar a inércia é fato incontroverso nos autos que a companhia assim que obteve a autorização assembleia na assembleia de 2020 promoveu de imediato dentro dos três meses da deliberação e nos exatos termos ali estabelecidos em conformidade com o comitê independente ad hoc formado o procedimento arbitral destinado a apurar pelos mesmos específicos fatos a responsabilidade não só dos controladores como também dos administradores e ex-administradores indiscutível portanto que os acionistas minoritários ao promover os procedimentos arbitrais 93.110 antes do exaurimento do prazo legal para que a companhia titulada o direito em questão promovesse a ação social de responsabilidade dos administradores e controladores não ostentavam para tanto a indispensável legitimidade não se pode conceber assim que a companhia titulada o direito lesado fique tolida de prosseguir com a ação social de responsabilidade dos administradores e controladores promovida tempestivamente em conformidade com a autorização assemblear nos moldes previstos na lei de regência mediante atuação determinante de acionista detentor de 5% do capital social simplesmente porque determinados acionistas minoritários em antecipação a tal deliberação e por isso sem legitimidade para tanto precipitaram-se em promover a ação social de responsabilidade de controladores possivelmente objetivando receber o prêmio de 5% calculado sob o valor da indenização a pretexto de defender os interesses da companhia em legitimidade extraordinária registra-se por fim que a eficácia subjetiva da vindoura à sentença arbitral legitima-se justamente na confiança depositada pelas partes não apenas na Câmara de Arbitragem eleita mas principalmente nos específicos e determinados hábitos escolhidos em comum acordo com a parte contrária para o julgamento da causa também sob esse aspecto os procedimentos arbitrais 93 e 110 não poderiam subsistir tampouco atrair a reunião dos feitos no caso dos autos a Assembleia Geral Extraordinária deliberou expressamente não ser o caso de ingressar nas arbitrages anteriormente instauradas a requerimento dos acionistas minoritários ora interessados conforme demonstrada a companhia foi inicialmente indicada como ré em tais procedimentos o que se mostrou manifestamente inadequado a companhia J foi inicialmente indicada em tais procedimentos como ré que se mostrou manifestamente inadequado já que é atitulado o direito lesado ali em discussão a companhia foi integrada na aludida arbitragem na sui gênero de condição de interveniente ainda que tenha obtido conhecimento dos atos até então praticados a companhia não exerceria os direitos próprios da parte no que se insere principalmente a possibilidade de participar da escolha dos árbitros tanto assim que o próprio pedido de extinção do feito em princípio não seria conhecido pelo tribunal arbitral dos procedimentos arbitrais 93 e 110 pelo fato de a companhia não ostentar segundo aquele juiz arbitral a condição de parte a despeito de tal consideração o pedido foi efetivamente enfrentado pelo tribunal arbitral que deixou consignada a impertinência de a questão ser suscitada pela companhia em que ocupa a sui gênera posição de interveniente conforme se verifica do trecho da decisão daquele painel arbitral eu trago o trecho tampouco a condição de assistente de discossocial nos procedimentos arbitrais intentados pelos acionistas minoritários ora interessados rejeitado pela companhia de acordo com a deliberação assemblear ressalte-se daria-lhe a possibilidade de participar da escolha da arbitragem o que se mostra como assentado basilar inerente a toda e qualquer arbitragem como obtempera com maestria o professor barbosa José Carlos Barbosa Moreira eu trago aqui a lição dele em princípio a posição que compete alguém no processo não deve depender do momento em que começa a participação dele mas da relações entre a situação subjetiva e a situação jurídica objeto do litígio eu faço a menção à obra por tudo que se expôs tem-se que o procedimento arbitral CANS 186 além de atender a preceito basilar de arbitragem autonomia da vontade e da confiança em toda a sua extensão foi manejado tempestivamente de acordo com a autorização assemblear pela companhia titular do direito lesado em discussão em legitimidade ordinária devendo pois prevalecer sobre os procedimentos arbitrais CAN 93 e 110 intentados por parte legítima nos termos da presente fundamentação os quais deverão ser extintos em conclusão e pedindo a compreensão e os colegas e desculpas pela demora e agradecendo a paciência caracterizado o conflito entre tribunais arbitrais suscitados declara competência do tribunal arbitral do procedimento arbitral CAN 186 21 para conhecer e julgar a ação social de responsabilidade dos administradores e administradores e controladores a ensejar por consequência a extinção dos procedimentos arbitrais CAN 93 e 110 fica prejudicado o agravo interno interposto quanto a decisão liminar esse é o voto renova aqui o pedido de desculpas e o agradecimento pela paciência muito obrigado ministro Belize o mesmo dispositivo para os dois os dois conflitos competentes 185 702 185 705 vem coloco em debate senhor presidente é experimento os indústrias advogados por suas excelentes sustentações também o eminente relator que nos traz um voto muito completo mas tem um questionamento também que vai na linha daquele pronunciamento do do eminente doutor José Bonifácio Bós de Andrade há pouco quanto a termos um conflito positivo mas de natureza interna porque envolvendo câmaras arbitrais integrantes de um mesmo tribunal que funciona perante a B3 e a minha dúvida é se a ausência de um regramento de regimento interno de um tribunal solucionando um conflito positivo entre seus órgãos levaria a competência do superior tribunal justiça me parece que não teríamos que enviar o conflito para que o tribunal deliberasse sobre aquele conflito interno inclusive construindo a regra regimental inexistente para a solução do problema porque só haveria a competência do superior tribunal de justiça eu estou acompanhando eminente relator na compreensão de nossos precedentes de que é possível sim ao STJ examinar conflitos entre os juízes arbitrais mas quando esses juízes arbitrais não tem relação entre si aqui todas as câmaras de mercado funcionam perante a B3 tanto que conflito anterior entre as ações ulticíndole foram reunidos por força de disposição do regimento interno ali vigente enquanto que nesse caso seria por conta da ausência de regramento específico ali que se iria admitir esse conflito positivo mas que me parece ser interno eu tenho esse questionamento se a ausência de previsão regimental instauraria a competência do superior tribunal just posso assim de debate claro ministro perfeita observação não pense que quando chegou esse conflito foi fácil de equacionar saber se podíamos se teríamos competência ou não aqui no superior tribunal de justiça mas o fato é que como bem mencionado depois de inúmeras decisões nos dois painéis arbitrais porque o presidente da câmara só tem função administrativa o mero secretário não tem função jurisdicional e ele o declarou não posso fazer nada porque não tenho a matéria demanda providência jurisdicional ainda que do painel arbitral o fato é que não surgiu essa regra o impasse é absoluto e temos correndo duas arbitrais algumas com alegação de coisas julgadas sobre legitimidade o fato é que teremos posteriormente duas decisões possivelmente contraditórias ou e teremos duas depois ações anulatórias para resolver daqui a oito nove anos mais uma vez dizendo olha o poder judiciário olhando aqui porque nada é para os dois painéis arbitrais sensíveis e cientes do que acontecia na mesma câmara não tem esse negócio de não saber do outro procedimento arbitral não conseguiram solucionar e como não consegue até hoje acho que nem estão conseguindo formar o painel completo de arbitragem em função do litígio que quer reina entre as partes então faço essa consideração fiz a consideração no voto de que lamentavelmente o sistema ninguém previu assim como a lei não prevê tudo que vai acontecer as câmaras arbitrais jamais imaginaram um conflito de competência em que a parte escolhe o árbitro que duas partes que são as mesmas partes na verdade é um direito material só porque os minoritários não estão em prejuízo buscando prejuízo direto deles estão postulando direito em nome da companhia uma mesma parte com duas expressões brigando em cada um em seu painel e cada painel tem suas particularidades não nos cabe interferir no mérito de cada um o fato é que temos duas decisões se atribuindo a competência exclusiva a coisa julgada que se formará sobre o outro e o motivo que trouxe o conflito para cá não foi a falha no regimento não é lamentável que o sistema de arbitragem tenha mantido essa situação mas o fato é que são dois tribunais arbitrais não estão vinculados à justiça estadual não estão vinculados à justiça federal e pelas regras estão vinculados à mesma B3 esse aqui é o é mas a B3 não tem função jurisdicional mas o tribunal arbitral com diversas câmaras a B3 não existe existe cada painel nós chamamos procedimento arbitral do painel só existem painéis arbitrais existem juízes dois grupos de juízes são colegiados mas tem o regimento interno que não tem o regimento interno não contemplou e tanto que está aqui queria eu boto na descrição eu lamento se o tribunal do estado de São Paulo não tivesse uma regra para compor o conflito interno entre a sexta câmara cível e a décima segunda câmara cível o STJ queria resolver esse não porque tem está na constituição não não essa não vinculados ao mesmo tribunal mas não tem para o outro em debate acho que eu esclareci muito bem nós não temos ministro 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 Isabel Galotti por favor ministro tem um eco agora com a devida vênia que essas perplexidades expostas pelo ministro Raul e também pelo procurador geral da república elas encontram-se exatamente respondidas no meu voto vencido que ficou vencido por isso é que eu adiro ao voto do ministro Belize embora convicta data vênia mas eu tenho que me comprar isso porque na realidade esses não é propriamente esses tribunais não são órgãos do poder judiciário então o sistema de repartição de competência ele foi previsto para repartir competência entre órgãos do poder judiciário se estivéssemos cuidando de um conflito de competência entre dois órgãos do poder judiciário proposta se a primeira demanda fosse por parte legítima e legítima o sistema de conexão e dispendência resolveria porque no judiciário as partes não podem escolher juiz então não há um juiz de eleição de confiança daquele litisconsorte ou daquela parte foi proposta a primeira ação distribuída se houver outras enquanto estiver em tramitação uma delas o próprio sistema as regras do CPC vão disciplinar que seja atraída a competência modificada em razão da conexão e da continência mas na arbitragem existem n número infinito de possíveis tribunais arbitrais ou juízes arbitrais ou painéis arbitrais e a característica principal é que a parte que elege o árbitro confia no árbitro e ele tem uma função jurisdicional sem dúvida alguma mas é apenas para dizer o direito entre aquelas partes então como diz agora o ministro Belize só a estrutura administrativa da câmara que serve a esses tribunais esses tribunais eles só tem função jurisdicional para aqueles que nele confiaram e escolheram o painel em tese pode haver milhares de tribunais cada um composto para um caso concreto todos dentro da estrutura administrativa dessa câmara que não tem poder jurisdicional para diminuir nada exceto regras administrativas da câmara como se fosse uma secretaria quase eu sei que estou dando um exemplo meio grosseiro mas eles não têm poderes sobre esses tribunais entre aspas então eu penso data máxima não vou divergir vou só ressalvar minha posição aqui chegamos a esse ponto de ter dois tribunais entre aspas vinculados à mesma câmara e o conflito vai direto para o STJ que tem que decidir normas de direito material nesse caso como ressaltou o ministro Beleza não há necessidade de interpretação de cláusula contratual mas estamos interpretando diretamente dispositivos da lei das SAs que pelas vias normais chegariam ao STJ depois de um agravo de instrumento de um recurso contra o qual pudesse ser interposto um recurso especial em todas as medidas cautelares cabíveis no âmbito da jurisdição então o que acontece hoje é isso o STJ dada a interpretação dada pela segunda sessão a letra da constituição é competente para compor conflitos de competência entre quaisquer árbitros escolhidos pelas partes de qualquer contrato nesse caso temos um conflito de vulto econômico sem dúvida mas em tese se daria o árbitro pode ser um sapateiro se for uma causa de pequena relacionada a um serviço de menor expressão econômica é tivemos agora na presente sessão dois conflitos de competência de arbitragem relevantes um foi adiado pelo ministro Salomão seriam três e com o tempo é isso vai mostrar o quão alargada ficou a competência do STJ para julgar conflito entre tribunais que não são formalmente órgãos do poder judiciário e portanto não se submetem as regras do CPC sobre conexão e continência até porque eles são da confiança só daqueles que aderiram a esse painel arbitral e não de possíveis litos consórcios que venham a entrar futuramente então já em antecipação de voto eu já que estou vencida quanto a competência porque acho que não seria o caso nem de se conhecer desse conflito no mérito eu adiro inteiramente ao voto da minha relator presidente acho que a ministra Nancy pode o ministro Salomão pediu antes o ministro Búzios pediu antes também para mim a ministra Nancy quando pede a gente espera da mesma forma o senhor presidente a ministra Nancy por favor eu agradeço aos gentis colegas mas é só uma reflexão todo esse problema não aconteceria se tivesse o ordenador administrativo como foi usada perdão a terminologia aqui aplicasse as regras do CPC é por isso que nós temos que pensar que daqui para frente é necessário nós dizermos que se aplica as regras do CPC e o próprio administrador lá dentro da câmara dentro dos painéis que dirige os painéis ele poderia determinar com base nas regras da prevenção enfim as regras do CPC então eu penso que não sei se estamos deixando passar uma oportunidade para deixar expresso e aí não haveria como disse a ministra Isabel que nós estamos julgando questões tão que não estariam enquadradas na regra constitucional mas eu penso que se nós dissermos que se aplica na ausência do regulamento as regras do CPC tudo estaria resolvido pode uma parte não gostar evidentemente pode não gostar mas isso resolveria ministro Buzzi Zando a causa está sendo decidida indiretamente com base nós estamos falando de legitimidade ordinária e extraordinária data máxima velha não porque vossa excelência quando termina o voto e eu vou concordar ministro Buzzi mas data máxima velha não nós estamos fazendo opção pela ação mais nova a mais recente não nós estamos fazendo opção pela legitimidade ordinária mas vossa excelência teve que fazer todo um trabalho de análise de legitimidade para poder dizer que o competente é a número 186 eu tive que dizer que não essa é a grande essa é a grande dificuldade é que se nós seguíssemos o CPC isso não aconteceria e aí eu fico perguntando são indagações que ficam então a parte que teve a sua ação extinta ela vai poder optar escolher os seus árbitros também ou vai ter que se sujeitar porque veja bem essa foi uma das frases insistentes que o um dos advogados no início das sustentações fez como que nós vamos ficar com essa ação dos minoritários se nós não escolhemos os árbitros então a questão é muito mais complexa do que a gente como disse o ministro Raul e o próprio ministro Belize é muito mais complexa do que nós estamos tentando resolver agora a situação momentânea mas cabe muita reflexão e indagação será que está certo nós deixarmos a prioridade depois de analisarmos toda uma questão das leis das SA's para dizer olha a empresa J só poderia ajuizar a ação depois então por isso quer dizer nós estamos decidindo o mérito nós afundamos no mérito para poder dizer alguma coisa e escolher qual das câmaras arbitrárias que deverá julgar eu presidente desde o início até mandei uma mensagem para a vossa excelência desde o início eu estou com vontade de pedir vista até para refletir um pouco mais sobre a questão nós temos muitos questionamentos que não estão resolvidos e o que mais me preocupa é a escolha dos árbitros quer dizer nós vamos obrigar os minoritários a ficar com os árbitros daquela ação que já está em andamento ou daquela arbitragem que está em andamento não sei ministro se me permite ministro beleza ministra fatwa anancê ministro salomão senhor presidente nós não podemos também olvidar que o outro procedimento o primeiro procedimento foi iniciado a partir de uma aquisição de cotas de oito mil reais nós estamos analisando o mérito mas aqui eu divirjo em parte da opinião da ministra fatwa anancê quanto a isso se nós estamos enfrentando o mérito ou não por quê porque na verdade o discurso do ministro de lise e o parabenismo muitíssimo bem construído até em termos de lógica dedutiva e jurídica mas ele passou como também afirmou a própria ministra fatwa anancê ele passou pelo exame da legitimidade como condição da ação não há dúvida sem dúvida e eu concordo com a senhora realmente não tenho dúvida disso mas nós não temos como o ministro de lise não teria como deixar passar isso como não considerar isso por quê? porque é uma condição da ação eu pergunto ministro os minoritários também não tem essa condição da ação em algum determinado momento mas se a senhora tem eu concordo com a senhora mas aqui nós estamos em discussão senhor presidente mas aqui se nós atentarmos detalhadamente como o fez e a senhora também o fez claro mas como fez o ministro de lise já havia sido publicado um edital com esse propósito de apurar os mesmos fatos que a minoria e aqui realmente o ministro de lise chama nos chama atenção para esse fato de que de repente esse procedimento inicial ou primeiro vamos dizer assim ele passa muito próximo de uma linha de buscar proveitos e não tenho dúvida olha só não tenho dúvida ministro Buzzi não tenho dúvida foi muito bem salientado no voto do ministro Belize os minoritários adquiriram as ações depois dos atos ilícitos tudo isso eu concordo mas eu não estou me fixando especificamente nessa ação porque esse julgamento ele será um precedente para daqui para frente nós julgarmos que toda vez que houver um litígio um desencontro entre as câmaras de uma mesma câmara arbitral nós vamos decidir ou vamos dizer mas ministra o administrador da câmara arbitral fazer pelo código que processo civil mas ministra um milhão de perdões mas eu queria só ponderar algo que talvez eu esteja equivocado talvez mas é assim não há entrância e não há hierarquia entre os órgãos da arbitragem não existe primeiro grau segundo grau em termos de arbitragem não há não há não há mas não há administrador há um administrador geral do processo como existe como existe no direito norte-americano eu entendo bem ministro eu compreendo o que vossa excelência está dizendo eu só estou trazendo a reflexão ministro é muito reposição seu presidente uma ponderação só rapidamente primeiro que esse caso certamente vai estimular se já já se escuta nos seminários do assunto as câmaras já cientes dessa possibilidade que é raríssimo a se prepararem para que não aconteça de novo a segunda a minha compreensão ministro primeiro o direito que está sendo postulado não é do minoritário é da companhia então a companhia está representada do minoritário todo mundo que não é do bloco de controle dos 30 30 poucos por cento da empresa é minoritário todos os outros minoritários representados na assembleia estão postulando por essa pelo legitimado ordinário como escolher dois legitimados dois não legitimados ainda porque eles eu lamento eu não reclamo deles buscarem o prêmio está na lei é legal agora no momento certo então não pensemos no pobrezinho do minoritário porque os outros pobrezinho do minoritário que compõem 70% da companhia estão do outro lado pela companhia só um minutinho a milícia Isabel tem que se ausentar ela quer se manifestar e eu passo a palavra para você nesse seguida só um minutinho eu vou ter que sair eu gostaria de já acompanhar o voto do eminente relator já que a minha posição é vencida quanto ao próprio cabimento do conflito pelos motivos que já estão expostos no voto do eminente relator agradeço e peço licença muito obrigado ministro Salomão por favor presidente em primeiro lugar eu quero saudar os doutores advogados belíssimas sustentações o voto do relator que ele teve a gentileza de nos encaminhar ainda ontem para o exame está está aprofundado com vertical estudo sobre a matéria também eu cumprimento por isso não só a decisão liminar que eu também fui verificar e agora a sua ratificação é que ele aprofunda os estudos acompanhei aqui os debates também e apenas uma pequena ponderação eu acompanhei o raciocínio da ministra Nancy mas eu também me coloquei na posição desse administrador como não tem lei que diga a ele que ele pode fazer essa triagem ou essa definição ainda que ele o fizesse os outros árbitros não poderiam não acatá-la então daí o motivo do conflito e daí o motivo até de nós aprofundarmos esse exame do cabimento do conflito porque talvez o melhor seria aí ter uma regra legal até que fixasse essa atribuição para a secretaria ou a administradora da câmara seja lá o que for ele ele não ele nos tiraria esse ônus efetivamente e eu acho que era a solução mais viável mas enquanto isso não vier eu acho que nós temos que ir resolvendo como se diz aqui eles próprios vão criar as suas regras para que isso não aconteça de novo que é ruim para eles claro que é muito ruim para eles mas eu acho que não tem como fugir dessa decisão e nesse ponto acho creio que também o exame aprofundado da legitimidade ela é a condição para definição da competência e qual painel arbitral assim como fez o eminente relator também aí eu acho que não teria como fugir então eu vou adiantando aí por exemplo que de qualquer modo eu teria que votar diante da minha possível ausência no final de agosto eu vou pedir venha aos colegas que porventura possam pensar em sentido contrário mas eu recebi o voto não tenho a menor dúvida de acompanhar o eminente relator louvando esse debate que a que a que a sessão empreendeu mas eu efetivamente estou bem convicto que não tem como escapar do conflito e não tem como escapar da solução que o eminente relator empreendeu eu acompanho também muito bem ministro Nassi presidente eu também vou proferir meu voto eu estou de acordo com o eminente relator mas vou me permitir juntar uma página sobre essa questão estou de pleno acordo concordo elogio sobre maneira o voto do eminente ministro Belize que respondeu todas as questões o que eu estou pensando refletindo é no futuro e acho que vale a pena mandar uma mensagem para todas as câmaras de arbitragem do Brasil e eu vou tentar escrever alguma coisa nesta página de acréscimo de voto muito obrigada presidente parabéns ministro Belize também cumprimento os ilustres advogados pelas sustentações orais muito bem há alguma divergência posso proclamar o resultado então proclamo o resultado também agradeço cumprimento os senhores advogados a segunda sessão conhece dos conflitos de competência conhece dos conflitos de competência conhece dos conflitos declara competência do tribunal arbitral do procedimento arbitral 186 barra 21 e a extinção dos procedimentos arbitrais 93 110 nos termos do voto do relator decisão unânime e ministro se coloco também com acréscimo de fundamentação do voto do ministro Nancy então por favor se vossa excelência vai fazer essa anotação com uma preliminar que eu vou fazer uma questão que eu vou suscitar que é exatamente essa da nossa que nós não deveríamos trabalhar nesse processo mas voto anexo declaração de voto superado então com declaração de voto da ministra perfeito mais uma vez agradeço como eu disse estou acompanhando o voto do eminente relator só vou registrar a questão da competência também cumprimento os advogados e o ministro Belize pelo voto meus senhores dentro do horário a ausência de dois ministros creio que podemos encerrar a sessão podemos encerrar bem então eu agradeço aos senhores ficam então os votos pendentes de julgamento adiados para a próxima sessão eu agradeço aos senhores ministros ao senhor subprocurador geral da república doutor José Bonifácio Borges de Andrade aos senhores advogados servidores agradeço a todos que nos acompanharam fisicamente no plenário dessa segunda sessão e também pelas redes sociais agradeço a todos que contribuíram para a realização dos nossos trabalhos boas férias a todos muito obrigado até a próxima sessão que será no mês de agosto está encerrada a sessão recording stopped a próxima Obrigado. Obrigado.